Muito bem, retomando aqui a parte 2 do Princípios da Economia Política de Kalmengar, capítulo 4, A Doutrina sobre a Troca. Artigo 1. Os Fundamentos da Troca Econômica. O peinor dos homens por trocar, negociar e ceder uma coisa por outra, constitui um dos princípios essenciais da natureza humana? Ou será a consequência necessária da inteligência humana e da faculdade de falar? Ou seriam outras as causas que levam os homens a trocar seus bens econômicos? Essas perguntas não foram respondidas por Adam Smith. Segundo afirma o excelente pensador, a única coisa certa é que o gosto pela troca é comum a todos os homens não se encontrando em nenhuma espécie animal. Para colocar com clareza o problema, suponhamos o caso seguinte. Dois agricultores vizinhos têm uma colheita favorável e apresentam excesso de cevada da mesma espécie, de modo que nada os impede de trocar entre si determinadas quantidades desse produto. Nesse caso, os dois agricultores poderiam satisfazer a vontade seu prazer de trocar cevada, dando um deles, por exemplo, sem medidas de cevada para o outro e recebendo deste outro tanto. Depois disso, poderiam continuar a trocar entre si outras quantidades de cevada. Embora nada nos autorize a dizer que não tem sentido algum esse tipo de troca, já que a pergunta de bens em si mesma pode representar para eles certo prazer, temos certeza de que no presente caso, os dois agricultores se absteriam de qualquer troca, e se mesmo assim persistissem em fazê-lo, incorreriam no risco de serem taxados pelas demais pessoas economicamente ativas como insensatos. Imaginemos agora um caso diferente. Um caçador possui grande excedente de peles de animais, portanto, de material de vestuário, mas dispõe de reserva muito pequena de gêneros alimentícios, de sorte que o atendimento de suas necessidades de roupa esteja perfeitamente assegurado, ao passo que o atendimento de sua necessidade de alimentação seja muito precário. Imaginemos também que um agricultor vizinho esteja exatamente em situação oposta à do caçador. Suponhamos ainda que, nessa situação, não haja obstáculo algum para a troca dos gêneros alimentícios do caçador pelas roupas do agricultor. Nesse caso, também é certo que, entre o caçador e o agricultor, tal tipo de troca seria ainda menos provável que no caso anterior. Com efeito, se o caçador trocasse seu pequeno estoque de gêneros alimentícios pelo igualmente reduzido estoque de peles de animais do agricultor, o excedente de roupas do caçador e o excedente de gêneros alimentícios do agricultor aumentaria um pouco. Já que, porém, não estaria em nada assegurado com isso o atendimento das necessidades de alimentação do caçador, nem o atendimento das necessidades de roupa do agricultor, e assim tendo decididamente piorado a situação econômica dos dois, ninguém ousaria afirmar que os dois indivíduos teriam prazer em efetuar tal tipo de troca. Pelo contrário, tanto o agricultor como o caçador se oporiam decididamente a tal permuta que comprometeriam seu bem-estar, e até poderia colocar em risco a sobrevivência dos dois. E na hipótese de, não obstante isso, os dois terem feito tal troca, apressar-se-iam, no máximo, em invalidá-la. Como se vê, a tendência dos homens para a troca de um bem por outro deve ter outras razões além do prazer que possa representar. Com efeito, se a troca constituísse por si mesmo um prazer, portanto, um objetivo justificável por si mesmo, não uma atividade muitas vezes penosa e cercada de perigos e sacrifícios econômicos, não se veria por que motivo as pessoas mesmo, nos dois casos citados e em milhares de outros, deixariam de praticar a troca, ou não continuariam a permutar indefinitivamente, quando, na realidade, observamos em toda parte que as pessoas refletem muito antes de fazer qualquer troca, chegando o momento em que se estabelece um limite além do qual dois indivíduos deixam de permutar. Se, pois, é certo que a troca não se justifica só por si mesmo, e muito menos representa em si mesma um prazer, compre agora pesquisar a natureza e a origem da permuta. É o que faremos a seguir. Para começar com o caso mais simples, imaginemos dois agricultores, A e B. Até agora, os dois conduziam sua economia isoladamente. Suponhamos, então, que o primeiro, após uma colheita particularmente abundante, possua tal quantidade de trigo que, após estocar para o atendimento de todas as suas necessidades previsíveis, lhe sobrasse certa quantidade que não soubesse como utilizar para si, ou para a manutenção de sua casa e de sua família. Suponhamos, também, que o agricultor B, vizinho do agricultor A, por sua vez, após colheita muito boa de uva, devido à falta de recipientes, ou porque sua adega ainda está praticamente cheia de vinho de anos anteriores, estivesse a ponto de jogar fora parte do estoque velho, por ser de qualidade inferior. De um lado, teríamos grandes excedentes, de outro, grande carência. O agricultor A, que dispõe de grande excedente de trigo, teria que abster-se totalmente do prazer de consumir vinho, por não ter parreiras. E o agricultor B, que dispõe de vinho em excesso, tem deficiência de gêneros alimentícios. Portanto, enquanto o primeiro agricultor poderia deixar apodrecer no campo grandes quantidades de trigo, uma dúzia de garrafas de vinho seria capaz de proporcionar-lhe muitos prazeres, dos quais tem que abster-se. E o segundo agricultor, que está a ponto de deixar secar grandes quantidades de uva na parreira, poderia aproveitar muito bem algumas medidas de trigo em sua economia. O agricultor A passa sede, enquanto o agricultor B passa fome. Sendo que somente com o trigo, que o primeiro está a ponto de deixar apodrecer no campo, e com o vinho, que o segundo está a ponto de jogar fora, se resolveria o problema dos dois. O primeiro agricultor poderia, pois, continuar a atender plenamente às necessidades de alimentação de sua família, e além disso, ter o prazer de tomar vinho. O segundo poderia continuar a tomar vinho à vontade, mas não precisaria mais passar fome. É claro que, no presente caso, pelo fato de a posse de bens concretos de A passar para B, e de a posse de outros bens concretos passar de B para A, as necessidades dos dois indivíduos podem ser melhor atendidas do que o seriam, no caso de não se fazer tal transferência. O caso que acabamos de expor, no qual a transferência recíproca de bens que não tem valor para nenhum dos dois indivíduos, não havendo, portanto, sacrifício econômico para nenhum dos dois, faz com que as necessidades dos dois possam ser melhor atendidas que seriam, caso a transferência não se fizesse. É adequado para ilustrar, da melhor maneira possível, a natureza dessa operação econômica chamada troca. Entretanto, limitaríamos demais esse conceito e essa operação se quiséssemos reduzi-la exclusivamente àqueles casos em que, para um indivíduo que tem excesso do produto 1 e falta do produto 2, temos, em contrapartida, um indivíduo com excesso do produto 2 e falta do produto 1. A operação de que falamos, a troca, ocorre, além disso, em todos os casos em que um indivíduo dispõe de bens dos quais algumas porções têm valor menor que porções de outro bem de posse de uma segunda pessoa, ao passo que, com essa segunda pessoa, ocorre a situação inversa. Imaginemos, por exemplo, que, no caso acima citado, o primeiro agricultor não tivesse colhido tanto trigo e o segundo não tivesse colhido tanta uva, que nenhum, e nem outro, tivesse podido permitir-se o luxo de deixar apodrecer ou de jogar-se fora seu produto, sem comprometer com isso, de alguma forma, o provimento das suas próprias necessidades. Suponhamos, ainda, que cada um dos dois tivesse meios para, de alguma forma, aproveitar para si e sua economia doméstica todo o estoque de trigo ou de vinho, respectivamente. Imaginemos, também, que, por exemplo, o agricultor A utilizasse seu estoque total de trigo da seguinte forma. Após prover todas as necessidades mais importantes de sua família com o produto, aproveitasse determinada quantidade do mesmo para engordar seu gado. O agricultor B, por sua vez, além de satisfazer plenamente as suas necessidades e as de sua família, distribuiria o excedente de vinho aos seus servos para dar-lhes vigor e estimular-lhes a produtividade. Nessa hipótese, é claro que determinada quantidade, por exemplo, no caso do agricultor A, uma medida de trigo, e no do agricultor B, um balde de vinho, teria valor real, embora pequeno, já que, em ambos os casos, dessa quantidade dependeria, de forma indireta ou direta, o atendimento de certas necessidades dos dois agricultores. Se, porém, em tal caso, para o primeiro agricultor certa quantidade de trigo, uma medida, tem valor determinado, isso, de forma alguma, exclui que certa quantidade de vinho, um balde, tenha para ele valor maior, na medida em que, com o vinho, poderia desfrutar de prazeres que, para ele, teriam muito maior importância que a engorda maior ou menor de seu gado. Da mesma forma, para o agricultor B, um balde de vinho tem valor muito maior, na medida em que, com ela, ele pode proporcionar à sua família alimentação mais rica, ou até evitar o mal da fome. É, pois, a seguinte, a formulação mais geral dessa operação, que aqui expomos como fundamento mais importante de todo o intercâmbio de bens entre os homens. O indivíduo A dispõe de determinada quantidade de um bem, e estas têm, para ele, valor menor que determinadas quantidades de outro bem, que se encontram na posse do indivíduo B. Por outro lado, no caso deste último indivíduo B, verifica-se o inverso no tocante ao valor das mesmas quantidades de bens, ou seja, tem a mesma quantidade do segundo bem para ele, valor menor que as quantidades do primeiro bem, que se encontram na posse do indivíduo A. Se a essa situação se acrescer ainda, a letra A, a consciência dessa situação por parte dos dois indivíduos, letra B, o poder de efetuar concretamente a transferência de bens de que acima falarmos, teremos uma situação em que dependerá exclusivamente do acordo entre os dois indivíduos, dar ou não às próprias necessidades um atendimento melhor e mais completo, ou não efetuar a mencionada operação. Portanto, o mesmo princípio que, no desenvolvimento de suas atividades econômicas, leva as pessoas a maior empenho no pleno atendimento de suas necessidades, o mesmo princípio que leva os homens a pesquisar as potencialidades e energias externas da natureza para sujeitá-las a seu domínio, a mesma preocupação pela melhora de sua situação econômica também os leva a procurar com o máximo cuidado possível as situações acima, toda vez em que ocorram, e a aproveitá-las para o melhor atendimento de suas necessidades, tudo fazendo para que se concretize efetivamente a transferência dos bens de que acima falamos. Essa é a causa e a razão de todos os fenômenos econômicos que designamos pelo termo troca, um conceito que, na acepção que lhe cabe no âmbito da economia política, é muito mais amplo que o sentido popular ou jurídico da palavra, pois inclui também a compra e todas as transferências parciais de bens econômicos na medida em que ocorre pagamento, arrendamento, aluguel e etc. Resumindo o que foi dito, nossa pesquisa revela o seguinte, O princípio que leva as pessoas à troca é simplesmente o que as conduz em toda a atividade econômica, ou seja, o empenho em atender plenamente, se possível, às suas necessidades. O prazer que as pessoas sentem na troca econômica de bens é aquele sentimento geral de satisfação que costumam sentir quando percebem que, fazendo isso ou aquilo, conseguem atender melhor às suas necessidades do que não o fazendo. A ocorrência dessa transferência recíproca de bens baseia-se, como já dissemos, em três pressupostos. Letra A. Um dos indivíduos deve possuir quantidades de bens que, para ele, têm valor menor que outras quantidades de bens que estão na posse de outro indivíduo, enquanto no caso deste segundo, ocorre o contrário com referência ao valor das quantidades de bens em questão. Letra B. Os dois indivíduos devem conhecer e reconhecer a existência dessa situação. Letra C. Os dois indivíduos devem poder concretizar efetivamente a citada troca de bens. Se faltar qualquer uma dessas condições, faltará a base para a troca econômica, estando economicamente excluída. Nesse caso, a permuta com referência aos dois indivíduos e aos bens em questão. Artigo 2. Os limites da troca econômica. Se os diversos indivíduos em atividades econômicas dispusessem, cada um, em cada caso, de um único bem de cada espécie, bem esse, indivisível e inconfundível quanto à sua característica de bem, não haveria nenhuma dificuldade em fixar os limites entre os quais os indivíduos, em cada caso concreto, poderiam efetuar a troca visando o máximo proveito econômico. Imaginemos que A possui um recipiente de vidro e B possui um objeto de adorno do mesmo material, e que nenhum nem outro possua qualquer outro bem da mesma espécie. Pelo que dissemos no artigo anterior, no caso, só podem ocorrer duas alternativas. Ou existiriam, ou não existiriam, o tocante aos dois bens citados, as bases para uma troca econômica entre os dois indivíduos em questão. No caso de existirem as condições mencionadas, seria impossível a permuta do ponto de vista econômico. No caso de existirem as condições indispensáveis para uma troca, não pode haver dúvida de que, uma vez concretizada e efetivamente, a permuta dos dois bens, já não há nenhuma disponibilidade de A e B trocar entre si bens da mesma espécie. Temos aqui, pois, um limite natural. Diversa é a situação em que pessoas diferentes possuem quantidades de bens que podem ser separadas e repartidas em quantidades parciais, ou são constituídas de várias peças concretas, embora indivisíveis quanto à sua natureza ou destinação. Imaginemos que A, proprietário americano, possua vários cavalos, mas nenhuma vaca, ao passo que B, vizinho de A, possui certo número de vacas, mas nenhum cavalo. É evidente que, nesse caso, pode haver condições para trocas econômicas, na medida em que A necessite de leite e derivados de leite, e B necessite de animais de tração. Entretanto, ninguém afirmará, nesse caso, que, com a troca de um cavalo de A por uma troca de vaca de B, necessariamente estão esgotadas as bases existentes para operações de permuta econômica entre A e B no tocante aos bens em questão. Indiscutível é também que essas bases não existem necessariamente para todas as quantidades dos bens referidos. O indivíduo A, que, por exemplo, possui seis cavalos, poderia atender melhor às suas necessidades se trocasse um, dois ou talvez até três de seus cavalos por outras vacas de B. Disso, porém, não segue necessariamente que a oferia proveito econômico da permuta. Caso trocasse todos os seus cavalos por todas as vacas de B, se isso ocorresse, poderia acontecer que, embora existissem as bases para operações de trocas econômicas entre A e B, pelo excesso de trocas, os dois indivíduos estariam, ao final, em situação pior que antes no tocante ao atendimento de suas necessidades. A situação acima, em que as pessoas possuem não somente bens concretos individuais, mas também quantidades parciais dos mesmos, ocorre de fato e via de regra na vida econômica das pessoas. Por consequente, deparamos-nos, na vida real, com uma infinidade de casos em que indivíduos dispõem de quantidades de bens diferentes existentes às bases pressupostas para operações de troca econômica, mas a vantagem daí decorrente ou seria oferida de maneira apenas incompleta, caso dois indivíduos em questão trocassem entre si quantidades muito pequenas dos respectivos bens, ou poderia ser diminuída, senão desaparecer totalmente, ou mesmo transformar-se em prejuízo, caso os dois se excedessem nas operações de permuta, isto é, trocando entre si quantidades parciais excessivas dos bens de que dispõem. Ora, se na vida real observamos casos em que um muito pouco na troca não permite oferir o pleno proveito econômico que se poderia usufruir da situação, e casos em que um demais na troca tem o mesmo efeito, podendo até ocorrer como consequência o agravamento da situação econômica dos dois indivíduos envolvidos na permuta. Deve haver um limite para a obtenção do proveito econômico pleno, que se pode oferir de uma situação limite, além do qual toda permuta de quantidades parciais começa a tornar-se antieconômica. É com a determinação desse limite que nos ocuparemos a seguir. Para isso, analisemos um caso simples que nos permitirá observar nitidamente o problema sem interferência de detalhes que poderiam perturbar o andamento do raciocínio. Imaginemos que na selva vivam, longe dos demais indivíduos envolvidos em atividades econômicas, dois proprietários que convivessem bem entre si, e cujas necessidades fossem perfeitamente iguais, no tocante ao volume e à intensidade. Suponhamos que, para cultivar suas terras, os dois tivessem necessidade de vários cavalos, sendo que um desses cavalos lhe seria absolutamente imprescindível para prover o indispensável em alimentos para si e sua família. E outro cavalo seria necessário para conseguir certo excedente de alimentos, visando a assegurar a alimentação suficiente para si e sua família. para puxar do mato até a casa a madeira necessária para a construção e para a calafetação, mais pedras, areia e etc. E, finalmente, para cultivar a terra na qual cada um deles extrai alguns produtos de consumo para si e sua família. Cada um dos dois necessitaria de um terceiro cavalo, podendo ainda utilizar um quarto cavalo para fins recreativos. Um quinto teria para cada um deles apenas a importância de reserva, caso um dos demais cavalos deixasse de operar. Quanto a um sexto cavalo, nenhum dos dois saberia para que utilizá-lo. Além disso, imaginemos que cada um deles, para atender a sua demanda de leite e derivados, precisasse de cinco vacas, todas com o mesmo grau de importância que as respectivas necessidades humanas a serem atendidas quanto a sua sexta vaca, não saberiam como empregá-la. Se agora, para fins de ilustração, traduzirmos a situação supra em cifras, poderemos visualizar os graus de importância dos atendimentos das diversas necessidades para os dois proprietários, por meio de uma série de números decrescentes em progressão aritmética, por exemplo, a série 50, 40, 30, 20, 10, 0. Imaginemos que há o primeiro dos dois proprietários possua efetivamente seis cavalos, mas uma única vaca, ao passo que a situação de B seria a inversa, seis vacas e um só cavalo. Assim sendo, podemos representar graficamente a graduação da importância do atendimento das necessidades, assegurado pelas respectivas posses dos dois mediante a tabela seguinte, A, cavalos, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Vacas, 50. B, cavalos, 50. Vacas, 50, 40, 30, 20, 10, 0. Pelo que dissemos no item anterior, observa-se que existem aqui as bases necessárias para que haja operação de troca econômica. A importância é que, para A, tem um cavalo, o sexto, é igual a zero. E a importância é que, para ele, tem uma segunda vaca é igual a 40. ao passo que, para B, acontece o inverso. Uma vaca, a sexta, tem, para ele, a importância equivalente a zero, enquanto um segundo cavalo tem, para ele, a importância equivalente a 40. Por conseguinte, tanto A como B poderiam atender muito melhor as suas necessidades se A desce a B um cavalo e B desce a A em troca uma vaca. Não há dúvida de que os dois efetuarão essa permuta se pensarem em termos econômicos. Após essa primeira troca, a importância dos atendimentos das necessidades assegurados pela posse de bens dos dois indivíduos se apresentará da seguinte maneira. A. Cavalos 50, 40, 30, 20, 10. Vacas 50, 40. B. Cavalos 50, 40. Vacas 50, 40, 30, 20, 10. Pode-se, pois, observar que, em consequência da troca de bens efetuada, houve para a cauda um dos dois proveito econômico do mesmo grau que representaria o acréscimo em sua riqueza de um bem cujo valor para cada um deles é igual a 40. Também é evidente que, com essa primeira permuta não ficam esgotadas de forma alguma as bases para outras operações de troca econômica. Pelo contrário, para A, um cavalo, o quinto, continua valendo muito menos do que valeria outra vaca que viesse a ser incorporada ao seu patrimônio, ao passo que, para B, aconteceria o inverso. Uma vaca, a quinta, valeria para ele apenas 10, enquanto um novo cavalo valeria 30. Portanto, três vezes mais. Daí conclui-se, ser do interesse de ambos, efetuar uma segunda operação de permuta. A situação após a segunda troca pode ser assim representada. observa-se que, também em virtude dessa segunda troca, os dois auferiram um proveito econômico equivalente ao que representaria a incorporação ao seu patrimônio de um bem de valor igual a 20. Vejamos agora se também depois dessa segunda permuta ainda existem bases para outras operações de troca econômica. Um cavalo, o quarto, tem para A importância equivalente a 20. Uma vaca adicional incorporada ao seu patrimônio teria a mesma importância de 20. No que concerne a B, a situação é exatamente a mesma. Pelo que acima dissemos, não há dúvidas de que a troca de um cavalo de A por uma vaca de B seria, nessas circunstâncias, totalmente ociosa, ou seja, não traria proveito econômico. Mas imaginemos que, apesar disso, A e B resolvam efetuar uma terceira troca. É certo que, mesmo a concretização dessa troca não acarretando sacrifícios econômicos consideráveis, por despesas de transporte, perda de tempo e etc., a operação de permuta não haveria de piorar a situação econômica dos dois, nem tampouco haveria de melhorá-la. Após essa terceira troca, a situação dos dois seria a seguinte. Vejamos agora qual o proveito econômico de outras permutas de um cavalo de A por uma vaca de B. A situação após a quarta troca seria a seguinte. Como se vê, a situação econômica tanto de A como de B é menos favorável que antes dessa quarta permuta. A adquiriu de fato uma quinta vaca, assegurando com isso o atendimento de uma necessidade de importância 10, mas para isso alienou um cavalo que lhe assegurava o atendimento de necessidades que para ele valiam 30. Consequentemente, sua situação após essa quarta troca equivaleria a de alguém a quem se substraísse um bem de valor 20 sem nada receber em contrapartida. Exatamente o mesmo também ocorreu com o proprietário B, sendo portanto bilateral o prejuízo causado por essa quarta permuta. Por conseguinte, em vez dessa troca representar um proveito para os dois, representou uma perda econômica. Se, apesar disso, os dois proprietários resolvessem continuar a troca entre si de cavalos por vacas, a situação após a quinta permuta seria a seguinte. A. Cavalos 50 E após a sexta troca teríamos o seguinte quadro. A. Cavalos Nada. Vacas 50 40 30 20 10 0 0 B. Cavalos 50 40 30 20 10 0 0 Vacas Nada. Vê-se, pois, que após a quinta troca de um cavalo de A por uma vaca de B, os dois proprietários no referente à plenitude de atendimento de suas necessidades chegariam à mesma situação em que se encontravam ao começar as operações de permuta. Após a sexta troca, a situação dos dois teria ficado bem pior ainda, só lhes restando a solução de invalidar essas operações de permuta tão antieconômicas. O que acabamos de expor com base em um caso concreto individual pode ser observado toda vez que pessoas diferentes possuem quantidades de bens diferentes e também existem bases para operações de troca econômica. Se escolhêssemos outros exemplos observaríamos diferenças no tocante a determinadas circunstâncias, jamais, porém, no tocante à natureza da permuta. Invariavelmente, perceberíamos, em primeiro lugar, que para cada momento específico existe um limite até o qual duas pessoas podem trocar entre si seus bens com proveito econômico. Um limite que não podem ultrapassar sem provocar uma situação econômica mais desfavorável. Em suma, perceberíamos que existe um limite no qual se esgota o proveito econômico pleno auferível da operação de troca. E esse proveito pleno começa a diminuir a partir desse ponto. Caso a permuta prossiga, um limite, portanto, além do qual toda e qualquer troca de porções parciais se torna antieconômica. Atinge-se esse limite quando uma das duas partes não possui nenhuma quantidade de bens que, para ela, tenha valor menor que a de uma quantidade de outro bem possuído pelo segundo indivíduo, enquanto, em relação a este segundo indivíduo, a relação de valor é a inversa. Efetivamente, a experiência nos mostra que as pessoas, na vida prática, não costumam multiplicar suas permutas indefinidamente. Pessoas sensatas chegam a determinado ponto limite em que, levando em conta cada momento concreto, os bens em pauta e a situação econômica suspendem as operações de troca. No intercâmbio entre particulares e muito mais nas permutas entre nações, observa-se o fato de que o valor dos bens concretos está sujeito à contínua mudança, sobretudo porque, em decorrência do processo de produção, entram no mercado consumidor novas quantidades de bens alterando-se com isso constantemente as bases para as trocas econômicas, razão pela qual deparamos-nos com uma série contínua de operações de troca. Entretanto, se observarmos atentamente essa cadeia de transações veremos que, para determinados momentos, pessoas e tipos de bens, existem sempre pontos de parada, pontos em que cessa a permuta, por já haver-se atingido o limite chamado econômico. Outra observação nos leva a apontar o aspecto da redução progressiva do proveito econômico, que determinados indivíduos podem oferir de determinada oportunidade de permuta. A primeira oportunidade de os indivíduos tirarem proveito da troca costuma ser a mais vantajosa do ponto de vista econômico, sendo que apenas posteriormente se costuma aproveitar aquelas oportunidades de permuta que prometem menor proveito econômico. Isso se aplica não somente ao comércio entre indivíduos, mas também ao comércio entre povos e nações. Quando duas nações cujas fronteiras estiverem totalmente fechadas ao intercâmbio, ou o estiverem por muito tempo, de repente suprimem essas barreiras, ou eliminam apenas alguns dos obstáculos existentes, costuma ocorrer de imediato intenso intercâmbio comercial, por ser o grande número de oportunidades de permuta e de proveito econômico. Mais tarde, esse comércio entra em seu ritmo normal, e, se não tira pleno proveito dessa situação favorável no início, isso se deve ao fato das duas outras bases para uma troca econômica. O conhecimento das oportunidades e a possibilidade de efetuar tais trocas, via de regra, só passam a existir para os indivíduos depois do decorrido de algum tempo. Eis porque uma das preocupações mais sérias das nações engajadas no comércio consiste em eliminar todos os obstáculos que postam retardar ou dificultar esse intercâmbio por meio da pesquisa exata das condições comerciais, por meio da construção de estradas e de outros meios de comunicação e etc. Antes de encerrar este exame sobre as bases e os limites da troca econômica, queremos realçar outro aspecto ainda, cuja consideração não é menos relevante para o corrente entendimento dos princípios aqui expostos. Referimos-nos aos sacrifícios econômicos exigidos pelas operações de troca. Se as pessoas e suas posses as economias humanas não estivessem separadas pelo fator espaço e se em decorrência disso a transferência de bens de um proprietário para outro não exigisse normalmente a movimentação de bens e muitos outros sacrifícios econômicos, reverteria para os dois participantes da permuta todo o lucro resultante das transações efetuadas. Isso só ocorre raramente. Com efeito podemos imaginar casos em que as despesas exigidas por uma troca são reduzidas ao mínimo a ponto de nem sequer merecerem considerações na prática. Todavia não será fácil deparar com um só caso na vida real em que uma operação de troca não envolva despesa econômica ou pelo menos dispêndio de tempo. As despesas de frete de primagem alfandegaria avarias despesas de correspondências seguros comissões taxas de corretagem pedágio despesas de embalagem taxas de armazenagem e até mesmo a alimentação dos comerciantes intermediários e seus colaboradores todos os custos relacionados com operações monetárias e etc. Tudo isso são os diversos sacrifícios econômicos exigidos pelas operações de troca os quais absorvem parte do lucro resultante das transações Não raro acontece que essas despesas são tão elevadas que tornam impraticável o lucro que ainda seria possível caso tais despesas não existissem A evolução da economia tende a reduzir os respectivos sacrifícios possibilitando assim o estabelecimento da troca antes impraticável entre países distantes É também nisso que reside a fonte de renda de centenas de intermediários comerciais que por não contribuírem diretamente para a produção e portanto para o aumento das quantidades de bens não raros são considerados improdutivos Como dissemos uma troca econômica contribui para o melhor atendimento das necessidades humanas e para o aumento da riqueza dos permutadores tanto quanto o aumento físico dos bens econômicos portanto todas as pessoas que possibilitam ou facilitam tais permutas ou intermediários desde que sejam efetivamente econômicas são tão produtivas quanto os agricultores e os fabricantes pois o objetivo de toda a economia não é o aumento físico dos bens mas o atendimento mais completo possível das necessidades humanas Ora para esse objetivo contribuem os intermediários comerciais não menos que aqueles que até agora tem sido qualificados como os únicos agentes produtivos com base em perspectiva extremamente unilateral Capítulo 5 A Doutrina sobre o Preço Os preços ou seja as quantidades de bens que aparecem na permuta embora constituam algo que se impõe a nossa percepção e portanto forneçam o objetivo mais comum da observação científica representam o essencial da operação econômica denominada troca Isso se deve antes de tudo ao fato de que a troca permite um atendimento mais completo das necessidades dos dois permutadores Os homens têm a tendência natural de melhorar sua situação econômica sempre que possível para que seu objetivo seja alcançado põem em ação sua atividade econômica sendo para isso que permutam entre si seus bens Nesse processo os preços constituem apenas fenômenos acidentais sintomas do equilíbrio econômico entre as economias humanas Se tirarmos as comportas que separam entre si dois reservatórios de águas calmas com níveis diferentes veremos surgir ondas que perdurarão por algum tempo até que se equilibre novamente o nível dos dois reservatórios Essas ondas porém não passam de sintomas da atuação dessas forças que denominamos peso e inércia A essas ondas assemelham-se os preços sintomas do equilíbrio econômico da posse de bens entre as economias particulares A força que leva ao afloramento desses sintomas é a mesma que constitui a razão última e universal de toda a atividade econômica Ou seja a tendência das pessoas no sentido de atenderem de maneira mais completa possível suas necessidades no sentido de melhorar sua situação econômica Já que nesse processo os preços constituem o último fenômeno perceptível aos sentidos e a grandeza dos preços é passível de medição precisa representando algo com o que nos confrontamos todos os dias É muito natural o equívoco de considerar a grandeza dos preços como essencial para a troca e em consequência desse erro conseguir derar equivalentes às quantidades de bens que aparecem na permuta Isso acarretou para a economia política como ciência um prejuízo incalculável No tocante aos preços os pesquisadores têm concentrado sua atenção na solução do problema da identificação das causas da suposta igualdade existente entre duas quantidades de bens O erro subjacente a citadas teorias revela-se de imediato quando nos libertamos da consideração unilateral até agora dominante na observação do fenômeno do preço Só poderiam ser consideradas equivalentes na acepção objetiva do termo as quantidades de bens que pudessem ser vendidas de qualquer maneira e em determinado momento de forma que oferecida uma se recebesse infalivelmente a outra e vice-versa Ora isso nunca ocorre na vida econômica das pessoas Se houvesse equivalência nesse sentido não se haveria por que razão anular nenhuma permuta realizada permanecendo a conjuntura inalterada Imaginemos que A deu sua casa B em troca da propriedade rural de B ou em troca de uma soma de 20 mil taleres Se em virtude da permuta efetuada os citados bensis tivessem tornado equivalentes ou citados se tivessem tornado equivalentes no sentido objetivo do termo ou se essa equivalência já existisse antes da troca não se veria por que razão os dois permutadores haveriam de opor-se a anulação da troca quando a experiência nos mostra que em tal caso via de regra nenhum dos dois haveria de concordar com a anulação da operação efetuada Isso pode ser observado também nas condições de intercâmbio comercial mais desenvolvido Mesmo no tocante as mercadorias de comercialização mais fácil tente-se comprar trigo na bolsa de cereais ou títulos na bolsa de valores e tente-se revendê-los antes de mudar a conjuntura ou então tente-se em um mesmo momento comprar uma mercadoria e vender mercadoria igual Facilmente se chegará à conclusão de que a diferença existente entre o preço na oferta e o preço na procura não é um mero acaso mas um fenômeno geral da economia Não existem portanto mercadorias que possam ser trocadas entre si em quantidades pré-estabelecidas como por exemplo uma soma em dinheiro e uma quantidade de outro bem econômico que possam ser trocados à vontade entre si tanto na compra como na venda Em suma não existem mercadorias equivalentes igual de valor igual no sentido objetivo da palavra nem mesmo em relação a determinado mercado ou a determinado momento Pelo contrário e isso é muito mais importante se entendermos em profundidade as causas que levam à troca de bens e ao comércio em geral compreenderemos que essa pretensa equivalência é excluída pela própria natureza da troca e simplesmente não pode existir eis porque uma teoria correta sobre os preços não pode ter por função explicar essa pretensa equivalência igualdade de valor entre duas quantidades de bens equivalência totalmente inexistente tal tentativa ignoraria o caráter subjetivo do valor e a natureza da troca uma teoria correta sobre os preços deve pois mostrar como e porque as pessoas em seu empenho de atender da maneira mais completa possível as suas necessidades são levadas a trocar bens melhor dizendo determinadas quantidades dos mesmos entre si seguindo o método adotado até agora começaremos focalizando a modalidade mais simples de formação do preço passando progressivamente as modalidades mais complexas artigo 1 a formação do preço na troca isolada no capítulo anterior vimos que a possibilidade de uma troca econômica depende de um pressuposto que o indivíduo disponha de bens que tenham para ele valor menor que outros bens encontrados na posse de outro indivíduo enquanto com esse segundo indivíduo a situação é inversa no tocante ao valor dos respectivos bens aqui temos um limite bem definido dentro do qual deve ocorrer a formação do preço em cada caso concreto imaginemos a título de exemplo que para o indivíduo a 100 medidas de seu trigo tem um valor igual a 40 medidas de vinho nesse caso está claro que em primeiro lugar em hipótese alguma a está disposto a dar mais que 100 medidas de seu trigo em troca das 40 medidas de vinho se o fizesse o atendimento de suas necessidades ficaria mais precário que antes da troca pelo contrário só se mostrará disposto a efetuar a troca se perceber que em o fazendo poderá atender melhor as suas necessidades que as atenderia não o fazendo portanto só estará disposto a trocar o seu trigo por vinho se por 40 medidas de vinho tiver que dar menos de 100 medidas de trigo por conseguinte qualquer que seja o preço das 40 medidas de vinho em uma troca eventual do trigo de A pelo vinho de qualquer outro indivíduo uma coisa é certa o preço nesse caso em razão da situação econômica de A não poderá atingir 100 medidas de trigo por conseguinte qualquer que seja o preço das 40 medidas de vinho em uma troca eventual do trigo de A pelo vinho de qualquer outro indivíduo uma coisa é certa o preço nesse caso em razão da situação econômica de A não poderá atingir 100 medidas de trigo imaginemos agora que A não encontre nenhuma pessoa para qual uma quantidade de trigo inferior a 100 medidas tem importância menor que a de 40 medidas de vinho se assim for A não terá condições de trocar seu trigo por vinho pois no caso deixam de existir para os produtores em questão as bases para uma troca econômica se apenas 80 medidas de trigo tem o mesmo valor que 40 medidas de vinho e se os dois reconhecerem esse fato sem haver obstáculo que impeça a permuta passam a existir para A e para B as bases para uma troca econômica mas ao mesmo tempo também passa a existir um segundo limite para a formação do preço com efeito se da situação econômica de A resultar que trigo pois do contrário A não oferiria nenhum proveito econômico da troca da situação econômica de B resulta que pelas 40 medidas de vinho dele B deve cobrar uma quantidade de trigo superior a 80 medidas portanto qualquer que seja o preço de 40 medidas de vinho em uma troca econômica entre A e B uma coisa é certa esse preço deverá situar-se entre os limites de 80 e 100 medidas de trigo em qualquer hipótese acima de 80 e abaixo de 100 não é difícil observar que no caso acima A atenderia melhor as suas necessidades dando até mesmo 99 medidas de trigo pelas 40 medidas de vinho ficando também claro que B por sua parte ficaria bom negócio se recebesse apenas 81 medidas de trigo por suas 40 medidas de vinho e já que no caso existe a possibilidade de maior proveito econômico para os dois ambos se empenharão em tirar o máximo proveito possível com isso surgirá o fenômeno que denominamos pechinchar cada um dos dois fará de tudo para oferir o máximo possível de proveito dessa oportunidade cada um deles tenderá a pleitear um preço tanto mais alto quanto menos conhecer a situação econômica até o qual esse pode chegar qual será o resultado em cifras dessa luta de preços conforme vimos é certo que o preço de 40 medidas de vinho será superior a 80 medidas de trigo e inferior a 100 igualmente certo nos parece também o seguinte de acordo com a diferença de personalidade dos dois permutadores bem como de acordo com o seu maior ou menor conhecimento da experiência comercial e da morte o resultado da troca poderá ser mais favorável ao primeiro ou mais favorável ao segundo entretanto já que ao determinar princípios gerais não há a priori motivo para se supor que um dos dois contratantes tenha maior desempenho econômico que o outro ou que as demais circunstâncias favoreçam mais a um que o outro poderemos supondo haver paridade entre os dois em tocante à experiência e as demais situações estabelecer como regra geral que o empenho dos dois em oferir o máximo proveito econômico possível se equilibra e se paralisa mutuamente portanto os preços permanecerão igual à distância daqueles extremos dentro dos quais se podem fixar em nosso caso portanto o preço de uma quantidade de 40 medidas de vinho em que concordarão os dois permutadores estará em todo caso entre os limites de 80 e 100 medidas de trigo sendo que em qualquer hipótese será superior a 80 e inferior a 100 quanto a determinação mais precisa do preço dentro desses dois limites 81 e 99 diremos o seguinte o preço em paridade de situação e condições dos dois contratantes fixar-se a em 90 sem excluir a possibilidade econômica de uma troca com base em outros preços desde que dentro dos mencionados limites caso a referida paridade não exista o que dissemos sobre a formação do preço no citado caso vale da mesma forma para os demais casos sempre que existirem as bases para uma troca econômica entre dois indivíduos no tocante a dois bens existirão em virtude da própria natureza da situação determinados limites dentre os quais deve ocorrer a formação do preço se quisermos que a permuta tenha caráter econômico esses limites são determinados pelas diferentes quantidades de bens a trocar e que para os dois contratantes são equivalentes equivalentes no sentido subjetivo no exemplo acima 100 medidas de trigo são equivalentes a 40 medidas de vinho para a e 80 medidas de trigo equivalem a 40 medidas de vinho para B e dentro desse limite a formação do preço tende para a média dos dois bens subjetivamente equivalentes no citado caso para 90 medidas de trigo ou seja a média entre 80 e 100 consequentemente as quantidades de bens que são permutadas uma pela outra na troca econômica estão precisamente determinadas pela situação econômica do caso e se é verdade que a vontade humana tem aqui certa margem de jogo na medida em que dentro de certos limites diferentes quantidades de bens podem ser permutadas entre si sem que com isso as operações percam seu caráter econômico também é certo que o empenho dos dois permutadores no sentido de oferirem o máximo de proveito na troca na maioria dos casos se equilibra e paralisa motivo pelo qual os preços tendem para médio de que acabamos de falar se acrescerem fatores individuais fundamentados ou quaisquer outros fatores nas condições externas em que os dois permutadores efetuam seu negócio os preços podem desviar-se dos parâmetros da citada média dentro dos limites acima mencionados sem que com isso as operações deixem de ser econômicas todavia esses desvios não tem caráter econômico devido a causas individuais ou a causas externas especiais totalmente desprovidas de caráter econômico artigo 2 a formação dos preços no comércio de monopólio no parágrafo anterior fizemos menção a regularidade que ocorre na formação dos preços e na distribuição dos bens estudando primeiro o caso mais simples no qual se dá uma troca de bens entre dois indivíduos sem influência da atividade econômica de outras pessoas esse caso que se poderia denominar permuta isolada representa a modalidade mais comum no comércio humano nos estágios iniciais do desenvolvimento cultural conservando sua validade também mais tarde em áreas pouco povoadas e culturalmente pouco evoluídas não estando totalmente excluída dessa modalidade de mesmo em condições de evolução econômica adiantada com efeito podemos observá-la mesmo em economias altamente desenvolvidas sempre que se efetua uma troca de bens que tem valor limitados a dois indivíduos ou quando outras condições peculiares fazem com que os dois indivíduos vivam em regime de economia isolada todavia quanto mais se desenvolve a cultura de um povo tanto mais raro se torna o caso em que é a base para uma troca econômica de bens apenas entre dois indivíduos é o caso por exemplo em que A possui um cavalo que para ele tem valor equivalente a medidas de trigo valor esse que passaria a ser incorporado seu patrimônio fazendo com que ele pudesse atender melhor as suas necessidades trocando esse animal mesmo que fosse por 11 medidas de trigo ao contrário para agricultor B que possui grande estoque de trigo porém necessita de cavalos um cavalo que fosse incorporado ao seu patrimônio equivaleria a 20 medidas de seu trigo de tal forma que atenderia melhor as suas necessidades se pelo cavalo de A desse em troca até mesmo 19 medidas de trigo ou para o agricultor B2 mesmo que tivesse que dar 29 medidas de trigo ou ainda para o agricultor B3 mesmo que precisasse dar em troca 39 medidas nesse caso pelo que acima dissemos existe em relação aos bens em questão as bases para troca econômica não somente para A ou para cada um dos mencionados agricultores podendo A efetuar uma troca econômica de seu cavalo com cada um deles e cada um deles receber o cavalo em troca econômica o caso se torna ainda mais claro se considerarmos a situação em que as bases para a operação de troca com os citados agricultores B2 B3 existissem não somente para A mas igualmente para vários outros proprietários de cavalos A2 A3 e etc imaginemos por exemplo o caso que para A2 apenas 8 medidas de trigo ou para A3 até mesmo 6 medidas de trigo possuídas tivessem valor igual a um dos cavalos Nesse caso não há dúvida alguma de que haveria até bases para trocas econômicas entre cada um dos citados criadores de gado e entre cada um dos citados agricultores Nesses dois casos tanto no primeiro em que existem as bases para as trocas econômicas entre um monopolista no sentido mais amplo do termo e cada um dos vários outros indivíduos em que estes últimos no exemplo de aproveitar a oportunidade concorrerem entre si para adquirir os bens do monopolista como no segundo em que de um lado existem as bases de troca econômica para cada um dos vários proprietários de determinado bem e por outro lado para cada um dos vários proprietários de qualquer outro bem e portanto essas pessoas concorrem entre si bilateralmente nos dois casos dizíamos defrontamos com situações bem mais complexas do que a exposta no artigo 1 deste capítulo todavia começaremos pelo primeiro dos dois casos citados o mais simples no qual várias pessoas participam da aquisição de bens de um único monopolista depois passaremos para o caso mais complexo tratando da formação do preço quando a concorrência ocorre de ambos os lados formação do preço e distribuição dos bens no caso da concorrência de várias pessoas participando da aquisição de um bem individual e indivisível de monopólio ao expormos os princípios que regem a formação do preço na troca isolada vimos que de acordo com as bases dessa troca existe um limite de flutuação hora maior hora menor dentro do qual pode ocorrer em cada caso a formação do preço sem que com isso a permuta perca seu caráter econômico dissemos que a formação do preço tende a distribuir com igualdade as duas partes do proveito econômico que é possível oferir da operação e que portanto em cada caso se obtém uma média para a qual tendem os preços entretanto ao mesmo tempo salientamos que não há nenhum fator de caráter econômico capaz de fixar o ponto em que dentro do citado limite de flutuação a formação do preço tenha que ocorrer necessariamente por conseguinte se por exemplo em determinado caso para o indivíduo a um cavalo por ele possuído não tiver valor superior a 10 medidas de trigo que passariam a sua posse ao passo que para B que teve colheita abundante de trigo somente 80 medidas de trigo teriam um valor equivalente a um cavalo que entrasse em sua posse é claro que reconhecendo A e B a situação e nada os impedindo de efetuar entre si a permuta desses dois bens existem as bases para a troca econômica do cavalo de A pelo trigo de B mas é igualmente certo que o preço do cavalo pode fixar-se entre os vastos limites de 10 a 80 medidas de trigo sem que o caráter econômico da troca deixe de existir caso o preço se aproxime mais do limite inferior ou do limite superior certamente é improvável que nesse caso o preço desse cavalo se fixe em 11 ou 12 medidas de trigo mínimo ou então em 78 ou 79 medidas máximo todavia é certo que não existe nenhum fator estritamente econômico que possa impedi-lo ao mesmo tempo é evidente que enquanto B não tiver nenhum concorrente que também deseja adquirir o cavalo de A a permuta só poderá efetuar-se entre A e B imaginemos porém que apareça para B1 um concorrente B2 o qual não possui um decidente tão grande de trigo quanto B1 ou não tendo necessidade tão premente de um cavalo como tem B1 mesmo assim atribuísse a um cavalo o valor de 30 medidas de trigo de modo que atenderia melhor as suas necessidades dando até 29 medidas de trigo em troca do cavalo de A nesse nesse caso é claro que em relação ao cavalo e a uma quantidade de trigo existem as bases para uma troca econômica tanto entre B1 e A como entre B2 e A entretanto já que dos dois concorrentes somente um poderá adquirir efetivamente o cavalo de A duas questões se colocam com qual dos dois concorrentes o monopolista A fechará negócio B dentro de qual limite se fixará o preço nesse caso a resposta pergunta a decorrer da consideração que segue para B2 o cavalo de A tem valor equivalente a 30 medidas de seu trigo portanto atenderia melhor as suas necessidades mesmo dando 29 medidas de trigo em troca do cavalo de A com isso de forma alguma está dito que B2 oferecerá de imediato 29 medidas é certo que para enfrentar da melhor forma possível a concorrência de B1 acabará resolvendo fazer essa oferta pois agiria de forma extremamente antieconômica se em caso extremo não se contentasse com proveito tão pequeno quanto o que representa trocar 29 medidas de trigo pelo cavalo de A por outro lado B1 também agiria de forma antieconômica se concorrendo pela posse de cavalo de A permitisse que B2 o adquirisse pelo preço de 29 medidas de trigo uma vez que seu lucro econômico é considerável mesmo dando 30 medidas de trigo ou até mais por aquele cavalo ou seja excluindo economicamente B2 desse negócio a circunstância pois de um negócio da troca conservar ainda para B1 seu caráter econômico dentro do limite de flutuação em que para B2 esse mesmo negócio já se apresenta antieconômico a mesma permite a B1 apoderar-se do lucro que resulta dessa troca na medida em que simultaneamente esse torna economicamente impossível o negócio para o concorrente por outro lado como A também agiria de maneira antieconômica se não vendesse seu cavalo ao concorrente que tem condições de oferecer-lhe o melhor preço é certo que na situação econômica descrita se efetivará a troca entre A e B1 no concernente a segunda pergunta B a que diz respeito aos limites dentro dos quais ocorre a formação do preço do citado caso é certo primeiramente que o preço que B1 oferecerá a A não pode atingir 80 medidas de trigo pois nesse caso a troca seria antieconômica para B1 todavia o preço não poderá ser inferior a 30 medidas de trigo pois do contrário permaneceria dentro do limite em que para B2 a troca ainda seria econômica portanto no presente caso necessariamente o preço se fixará entre os limites de 30 e 80 medidas de trigo por conseguinte a concorrência de B2 faz com que a formação do preço na troca de bens entre A e B não ocorra mais dentro dos limites amplos de 10 e 80 mas dentro dos limites mais restritos de 30 e 80 medidas de trigo pois dentro desse limite os dois permutadores oferecem proveito econômico do negócio e ao mesmo tempo fica economicamente excluída a concorrência de B2 com isso temos novamente a situação simples da troca isolada com a única diferença de que os limites do preço se tornaram mais restritos e portanto aplicam-se aqui plenamente os demais princípios acima expostos no tocante à troca isolada imaginemos agora que os dois indivíduos concorrentes à aquisição do cavalo de A a saber B1 e B2 se junte a um terceiro B3 para o qual o cavalo tem o valor equivalente a 50 medidas de trigo com base no que acabamos de dizer é claro que o negócio poderia realizar-se entre A e B1 mas o limite do preço necessariamente estaria entre 50 e 80 e se surgisse um quarto concorrente B4 para o qual o cavalo valesse 70 medidas de trigo o negócio seria efetuado entre A e B1 mas o preço deveria fixar-se entre 70 e 80 medidas somente se aparecesse um concorrente B5 para o qual o cavalo tivesse valor equivalente a 90 medidas de trigo o negócio se realizaria entre A e B5 mas o preço se fixaria entre 80 e 90 medidas de trigo é evidente que o concorrente B5 teria condições de auferir proveito da troca e de excluir dela todos os demais concorrentes inclusive B1 a fixação do preço entre 80 e 90 medidas de trigo dever-se ia por um lado ao fato de o concorrente B1 só poder ser economicamente excluído do negócio com um preço mínimo de 80 medidas de trigo portanto o preço não poderia baixar além desse valor mas por outro lado também não poderia atingir ou ultrapassar 90 pois ao contrário deixaria de ser um negócio economicamente interessante para B5 se resumirmos o exposto o qual se aplica a qualquer outro caso em que existam entre um monopolista em relação a um bem indivisível e vários outros indivíduos em relação a outro bem as bases para operações de troca econômica temos os seguintes princípios 1 um bem objeto de monopólio no caso da concorrência de vários indivíduos para os quais existem a base para trocas econômicas em relação ao referido bem caberá aquele concorrente para o qual o referido bem representar o equivalente da quantidade máxima do bem a ser oferecida em troca 2 nesse caso a formação do preço ocorrerá dentro dos limites determinados pelos equivalentes do bem de monopólio em questão para os dois concorrentes que tiverem mais disposição ou maior possibilidade de permuta 3 a fixação definitiva do preço ocorrerá dentro dos limites mencionados no item 2 de acordo com os princípios que se aplicam à troca isolada letra b a formação do preço e a distribuição dos bens na concorrência para a obtenção de quantidades de um monopólio examinamos até aqui o caso mais simples de comércio de monopólio no qual um monopolista oferece a venda a um bem individual e indivisível e em que a formação do preço ocorre sobre a influência de vários indivíduos em concorrência para a aquisição do referido bem o caso mais complexo que pretendemos analisar a seguir é aquele em que entre um monopolista que dispõe de quantidades de um bem de monopólio de um lado e vários indivíduos que dispõem de quantidades de outro bem de outro lado existem as bases para as operações de troca econômica suponhamos o caso do agricultor B1 o qual dispõe de grande quantidade de trigo mas de nenhum cavalo um cavalo que viesse a possuir teria o valor elevado de 80 medidas de seu trigo suponhamos também que para um segundo agricultor B2 um cavalo valeria 70 medidas de trigo para B3 60 para B4 50 para B5 40 para B6 30 para B7 20 e para B8 apenas 10 medidas de trigo imaginemos que um segundo cavalo na medida em que um dos 8 concorrentes precisasse dele valesse para cada um deles 10 medidas de trigo menos que o primeiro cavalo e que um terceiro cavalo valesse para cada um deles 10 medidas de trigo menos que o segundo cavalo e assim por diante valendo para cada novo cavalo 10 medidas de trigo menos que o anterior nessa hipótese se nesse caso o monopolista A oferecer a venda a um só cavalo pelo que dissemos no parágrafo anterior é certo que B1 o adquirirá por um preço necessariamente fixado entre 60 e 80 medidas de trigo imaginemos porém que o monopolista coloque a venda não um cavalo só mas 3 chegamos assim ao caso que pretendemos estudar pergunta-se então qual ou qual dos 8 agricultores adquirão os cavalos e que preço aparecerão no negócio levando em conta o valor e as necessidades que cada cavalo tem para B1 B2 B3 e assim por diante vemos em primeiro lugar que um cavalo eventualmente adquirido por B1 tem um valor de 80 medidas de trigo um segundo o de apenas 70 e um terceiro o de apenas 60 nessa situação B1 poderá adquirir com proveito um cavalo no preço de 70 e 80 medidas de trigo excluindo com isso os demais concorrentes desse negócio com referência ao primeiro cavalo com referência ao segundo cavalo porém B1 agia de forma anti-econômica se oferecesse 70 ou mais medidas de trigo pois se fizesse isso suas necessidades não ficariam melhor atendidas que se deixasse de comprar esse segundo cavalo na eventualidade de B1 pensar em comprar também um terceiro cavalo por um preço que para excluir o concorrente B2 deveria ser no mínimo de 70 medidas de trigo seria ainda mais óbvia a perda econômica para B1 bem como portanto o caráter não econômico dessa troca nesse caso a situação econômica é pois tal que B1 em relação aos três cavalos colocados à venda só poderá eliminar todos os concorrentes oferecendo por cavalo 70 ou mais medidas de trigo por outro lado ele só poderá adquirir um só cavalo com proveito econômico já que os dois outros ele só poderá adquirir com perda econômica devido ao alto já que porém imaginemos B1 como indivíduo que age com visão econômica que não deseja excluir seus concorrentes sem objetivo ou então procura não prejudicar se a si mesmo ou que apenas pretende excluir os demais concorrentes para segurar um lucro que do contrário lhe escaparia não resta dúvida alguma de que em nosso caso em que B1 não tem possibilidade de excluir de forma econômica os demais concorrentes este se verá obrigado a diminuir primeiramente que o concorrente B2 participe do negócio e terá até interesse em comum com este no sentido de que o preço de cada um dos três cavalos oferecido pelo monopolista seja baixado o máximo possível longe portanto de propor como preço por cavalos 70 medidas de trigo tanto B1 como B2 tudo farão para combinar um preço mais baixo possível inferior a 70 medidas de trigo nessa tentativa conjunta contudo B1 e B2 encontrarão o limite na concorrência dos demais agricultores antes de tudo na de B3 portanto terão que fazer de tudo para entender-se sobre um preço que consiga excluir do negócio os demais concorrentes inclusive B3 com um preço dentro desse limite B1 pode conseguir adquirir dois cavalos e B2 1 e isso com proveito econômico excluindo todos os demais concorrentes do negócio aliás a formação do preço dentro desses limites é a única possível pois se o preço descesse abaixo de 60 medidas de trigo B3 não estaria excluído da troca e se empenharia em assegurar o proveito o que B1 e B2 não podem permitir já que estão em condições de oferir lucro mediante ofertas mais altas por outro lado se o preço atingisse ou ultrapassasse 70 medidas de trigo B2 não poderia adquirir com lucro nenhum cavalo e B1 adquiriria apenas um caso em que somente seria vendido um dos 3 cavalos postos à venda portanto estaria economicamente excluído em nosso caso um preço fora dos limites entre 60 e 70 se A em lugar de 3 cavalos colocasse à venda 6 B1 adquiriria 3 cavalos B2 adquiriria 2 e B3 1 sendo que o preço de cada cavalo deveria estar obrigatoriamente entre 50 e 60 medidas de trigo se A oferecesse à venda 10 cavalos B adquiriria 4 cavalos B2 3 B3 2 e B4 1 cavalo e o preço se fixaria entre 40 e 50 e não há dúvida de que se o monopolista resolvesse colocar à venda quantidades ainda maiores de seu monopólio de cavalos por um lado veríamos que seria cada vez menor o número de agricultores excluídos da concorrência por outro lado o preço de uma quantidade determinada de cavalos baixaria cada vez mais imaginemos agora que B1 B2 e etc não sejam indivíduos isolados mas representantes de grupos da população de um país que B1 representaria aquele grupo de indivíduos que no tocante aos dois produtos em questão cavalos e trigos seriam os economicamente mais fortes e os mais dispostos a efetuar a troca B2 representaria o grupo imediato de características semelhantes que vem logo depois do B1 e assim por diante com isso temos o comércio de monopólio tal como mesmo se nos apresenta no dia a dia vemos assim que diferentes camadas populacionais de possibilidade de permuta muito diversa concorrem pelas quantidades de bens de monopólio existentes no mercado vemos como podemos observar no caso dos indivíduos supracitados que essas camadas procuram excluir-se reciprocamente da troca econômica dessas quantidades de bens e vemos que se tornam tanto mais numerosas as camadas da população obrigadas a desistir desses bens quanto menor for a quantidade deles posta à venda e vice-versa vemos que os bens de monopólio penetram em camadas populacionais dotadas de poder aquisitivo cada vez menor enquanto cada vez maior se apresenta a quantidade de bens colocada à venda simultaneamente vemos também os preços dos bens subirem e descerem resumindo o que dissemos temos os seguintes princípios um a quantidade do bem de monopólio colocada à venda por um monopolista acaba sendo adquirida por aqueles concorrentes para os quais as unidades daquele referido bem representam equivalentes da quantidade máxima do bem oferecido em troca e a referida quantidade distribui-se entre os citados concorrentes de forma que para cada um dos adquirentes do bem de monopólio uma unidade do mesmo se torne o equivalente de uma quantidade igual do bem dado em troca por exemplo um cavalo equivalendo a 50 medidas de trigo 2 a formação dos preços ocorrerá dentro daqueles limites estabelecidos pelos equivalentes de uma unidade do bem de monopólio para o concorrente mais fraco e menos disposta à troca dentre os quais ainda conseguiram participar do negócio e para o mais forte dos concorrentes economicamente excluídos do negócio 3 quanto maior a quantidade do bem de monopólio colocado à venda pelo monopolista tanto menor o número de concorrentes economicamente excluídos da aquisição de quantidades parciais do mesmo e tanto mais completo será o atendimento daqueles indivíduos que teriam condições de adquirir quantidades desse bem de monopólio caso fossem menores as quantidades do mesmo postas à venda 4 quanto maior a quantidade do bem de monopólio posta à venda pelo monopolista tanto menor será o número de concorrentes fortes que este terá de procurar para vender toda a quantidade oferecida e tanto mais baixo será o preço de cada unidade do referido bem letra C influência dos preços fixados pelo monopolista sobre as quantidades do bem de monopólio em circulação e sobre a distribuição dessas quantidades entre os concorrentes geralmente quando o monopolista coloca à venda determinada quantidades do bem monopolizado não costuma fazê-lo com a intenção de vendê-las de qualquer forma mas esperando que os preços se formem em virtude da luta entre os concorrentes como acontece em um leilão o caminho mais normal é este o monopolista coloca no mercado uma quantidade do seu bem de monopólio ou a mantém pronta para isso porém estabelece ele mesmo determinadas condições de preço para cada unidade a razão disso reside em motivos de ordem prática sobretudo no método de venda acima exposto o leilão se quisermos que influam no preço todos os fatores econômicos eficazes o caso exige que concorra simultaneamente o maior número possível de pretendentes e requer ao mesmo tempo que se observe toda uma série de formalidades isso faz com que o método só possa ser convenientemente aplicado em casos individuais não muito frequentes e isso porque o monopolista nos casos em que se pode contar com a participação simultânea de todos os concorrentes ou ao menos com o número suficiente deles e as mencionadas formalidades não exigirem deles sacrifícios econômicos consideráveis como ocorre por exemplo em leilões enunciados com muita antecedência no empório principal do monopolista adotará esse método como o mais seguro visando a venda de toda a qualidade disponível do referido bem ao homem certo e com o máximo proveito possível adotará o sistema de leilão também toda vez que pretender vender por completo grandes quantidades do bem de monopólio dentro de determinado prazo todavia conforme dissemos o método mais comum pelo qual monopolista coloca seus bens de monopólio no mercado consiste em conservar de prontidão para a venda as quantidades de que dispõe porém oferecendo ao mesmo tempo porções dessa quantidade total aos concorrentes e isso por um preço que ele determina em tais circunstâncias ou seja sempre que um monopolista fixa ele mesmo o preço da unidade do bem e portanto o problema do preço está basicamente resolvido de antemão pergunta-se o seguinte primeiro que concorrentes estão excluídos da aquisição de quantidade do referido bem ao preço fixado pelo monopolista segundo que influência tem sobre as quantidades vendidas o preço mais alto ou mais baixo determinado pelo monopolista terceiro de que maneira se distribui entre os diversos concorrentes a quantidade do bem efetivamente vendida em primeiro lugar é certo que se o monopolista fixar por unidade do bem um preço tão alto que mesmo para os concorrentes mais fortes uma unidade não tiver valor superior ao preço pleiteado todos os concorrentes estarão excluídos da aquisição de qualquer porção não podendo sequer efetuar-se no caso a venda com base no esquema já várias vezes citado isso aconteceria se o monopolista afixasse o preço de um cavalo digamos em 100 medidas de trigo ou mesmo em 80 pois é evidente que com tal preço não existiria para nenhum dos mencionados oito concorrentes as bases para uma troca econômica todavia imaginemos que o monopolista não estabelecesse preço tão alto que excluísse a priori para todos os concorrentes a possibilidade de troca econômica nesse caso empenhados em melhorar sua situação econômica os concorrentes não deixariam escapar a oportunidade que lhes oferecesse efetuando operações de troca dentro dos limites definidos no capítulo anterior entretanto é claro que o volume dessas permutas dependerá essencialmente do preço suponhamos por exemplo que o monopolista A fixasse o preço de um cavalo em 75 medidas de trigo se assim fosse seria evidente que B1 já teria a priori condições para adquirir com proveito econômico um cavalo a um preço de 62 medidas de trigo B1 levaria vantagem comprando 2 cavalos e B2 comprando 1 a um preço de 54 medidas de trigo B1 teria vantagem comprando 3 cavalos B2 comprando 2 e B3 comprando 1 a um preço de 36 medidas de trigo B1 teria vantagem comprando 5 cavalos B2 comprando 4 B3 comprando 3 B4 comprando 2 e B5 comprando 1 e assim por diante a situação acima descrita na qual B1 e B2 e etc podem desgnar não apenas indivíduos mas também grupos de concorrentes de diferente possibilidade de permuta mostra com a máxima clareza a influência que exercem sobre a economia os preços fixados por um monopolista quanto mais elevados forem esses preços tanto maior será o número de pessoas ou de camadas da população que ficarão totalmente excluídas da possibilidade de adquirir o respectivo bem tanto mais precário será o atendimento das demais camadas da população e tanto menores serão também as quantidades que o monopolista conseguirá vender do respectivo bem em contrapartida quanto mais baixo for o preço tanto menor será o número de pessoas ou o número de camadas populacionais totalmente excluídas da aquisição de quantidades do respectivo bem tanto mais completo será o atendimento dos concorrentes e as vendas do monopolista aumentarão sempre mais com precisão maior o acima exposto encontra expressão nos principais seguintes 1 o preço estabelecido pelo monopolista para uma unidade do bem de monopólio exclui totalmente da aquisição de quantidades do mesmo todos aqueles concorrentes para os quais uma unidade do mencionado bem constituir em relação ao preço estabelecido o equivalente de uma quantidade igual ou menor do bem a ser oferecido em troca 2 os concorrentes para os quais uma unidade do mencionado bem representar o equivalente de uma quantidade maior em relação ao preço fixado pelo monopolista do bem oferecido em troca comprarão do referido bem de monopólio até o limite em que para eles uma unidade desse bem valer o mesmo que a quantidade do respectivo bem expressa pelo preço do monopolista e cada um dos concorrentes fará aquisições até atingir a quantidade em relação a qual para o respectivo indivíduo não existirem mais as bases para uma troca econômica aos preços fixados pelo monopolista 3 quanto mais alto for o preço fixado pelo monopolista para uma unidade de seu bem de monopólio tanto mais numerosas serão as camadas de concorrentes totalmente excluídas da aquisição de quantidades do mencionado bem e quanto mais precário for o atendimento das demais camadas da população tanto menos o monopolista conseguirá vender ocorrerá exatamente o inverso na medida em que baixar o preço estabelecido pelo monopolista 3 quanto mais alto for o preço fixado pelo monopolista para uma unidade de seu bem de monopólio tanto mais numerosas serão as camadas de concorrentes totalmente excluídas da aquisição de quantidades do mencionado bem e quanto mais precário for o atendimento das demais camadas da população tanto menos o monopolista conseguirá vender ocorrerá exatamente o inverso na medida em que baixar o preço estabelecido pelo monopolista letra d os princípios do comércio de monopólio política monopolista nos dois parágrafos anteriores mostramos que a influência tem a maior ou menor quantidade do bem de monopólio colocada à venda ou tem os preços mais altos ou mais baixos fixados pelo monopolista no primeiro caso sobre a formação dos preços no segundo caso sobre as quantidades comercializadas em ambos os casos sobre a distribuição dos bens de monopólio entre os diversos concorrentes constatamos que o monopolista não é a única figura a exercer influência determinante decisiva sobre todos os fenômenos econômicos concorrentes em primeiro lugar continua em plena validade o princípio segundo o qual em toda troca econômica mesmo em se tratando de comércio de monopólio as duas partes devem levar vantagem mesmo dentro dessa limitação a liberdade de jogo do monopolista não é irrestrita como vimos o monopolista não pode fixar arbitramente os preços que entender além disso ao fixar os preços o monopolista não pode determinar as quantidades que conseguirá vender a esses preços não poderá por exemplo vender grandes quantidades de seu bem de monopólio e ao mesmo tempo fazer com que os preços subam tanto quanto mais poderia fazê-lo subir se as quantidades fossem pequenas tampouco poderá fixar os preços que quiser e ter ao mesmo tempo a certeza de que venderá tanto quanto venderia a preços mais baixos o que dá ao monopolista posição excepcional na vida econômica é o seguinte em cada caso concreto ele pode determinar sozinho e sem a interferência de outros as quantidades do bem de monopólio que colocará à venda ou então os preços cabendo-lhe escolher livremente a alternativa que melhor atender a seus interesses econômicos cabe portanto ao monopolista a liberdade de determinar em função de seus interesses econômicos os preços colocando no mercado maiores ou menores quantidades do respectivo bem ou as quantidades efetivamente comercializadas estabelecendo preços mais altos ou mais baixos por conseguinte respeitados os limites derivados do caráter econômico das operações de troca os preços do monopolista poderão disparar para cima caso ele espere maior proveito econômico vendendo quantidades menores por preços mais elevados ou então o monopolista baixará os preços convencido de que terá maior proveito vendendo mais a preços mais baixos inicialmente elevará os preços ao patamar mais alto possível vendendo portanto quantidades pequenas mais tarde reduzirá paulatinamente os preços aumentando as vendas para assim atingir todos os extratos da sociedade e só o fará se essa política lhe parecer mais adequada para maximizar seu lucro se o interesse econômico lhe editar o contrário não terá dúvidas despejará no mercado de imediato grandes quantidades de seu produto a preços baixos conforme as circunstâncias se isso lhe parecer melhor para a salvaguarda de seus interesses econômicos poderá até decidir destruir parte de seu estoque que racionando de forma perfeitamente econômica vendendo a totalidade de seu estoque a preços baixos atingirá de fato todos os extratos da população mas o lucro assim obtido poderia ser menor que destruindo parte do estoque e vendendo o restante a preços mais elevados exclusivamente as camadas de alto poder aquisitivo por natureza a política dos detentores de monopólios se forem pessoas que visam efetivamente seu próprio proveito econômico geralmente não tende nem a estabelecer preços excessivamente altos nem a vender o máximo possível normalmente o monopolista não tende nem a tornar o seu produto acessível ao maior número de pessoas ou de grupos nem a atender da melhor forma possível a demanda da população em relação ao bem do qual ele mantém o monopólio nada disso interessa ao monopolista no tocante a quantidade de bens de que dispõe para comercializar a única coisa que lhe interessa é o seu lucro econômico sendo esse o único critério de sua política econômica por conseguinte não põe em leilão todo o estoque do bem que monopoliza mas somente parte aquela de cuja venda espera oferir o lucro máximo não estabelece preços tão baixos que lhe possibilitem a venda de todo o estoque mas fixa-os em nível que lhe parece prometer maior lucro sua política será a mais adequada somente se atingir o lucro máximo em ambos os casos aumentando ou diminuindo as quantidades colocadas no mercado e elevando ou baixando os preços do ponto de vista do monopólio em qualquer hipótese sua política seria inadequada se mesmo podendo obter mais lucro colocando à venda quantidades menores resolver se vender quantidades maiores mais adequada ainda seria sua política se em vez de limitar a produção as quantidades que lhe podem garantir o maior lucro decidisse aumentar essas quantidades empregando para isso bens econômicos impondo a si mesmo sacrifícios econômicos que ficariam sem compensação seria uma política errônea baixar os preços para vender mais obtendo no entanto lucro inferior ao que obteria vendendo menos a preços mais altos seria errona sobretudo estabelecer preços tão baixos a ponto b com as quantidades de que dispõe não conseguir atender a todos os concorrentes em condição de adquirir o respectivo bem com muitos tendo que ir para casa de mãos vazias isso seria uma prova evidente de que os preços eram excessivamente baixos tanto a experiência como a história reforçam o que vimos dizendo a política de todos os detentores de monopólio tem se mantido fiel aos princípios enunciados a companhia holandesa das índias orientais deixou perecer parte das plantas aromáticas nas ilhas molocas no século 17 e grandes quantidades de especiarias nas índias orientais e de tabaco na América do Norte foram queimadas com frequência as corporações por todos os meios procuravam limitar ao máximo o número de trabalhadores da indústria mediante longo período de aprendizagem reduzindo o número de aprendizes e etc tudo isso do ponto de vista dos detentores de monopólio eram medidas consideradas corretas para controlar as partidas de mercado de monopólio desejadas no mercado e favoráveis aos interesses dos monopolistas ou das corporações de monopolistas uma vez que em decorrência da maior liberdade de organização do comércio da existência das fábricas e de outras circunstâncias as corporações perderam a possibilidade de assumir o controle autônomo das partidas de produto colocados no mercado toda a organização das corporações perdeu com isso sua eficácia na medida em que eram de caráter monopolístico as taxas de monopólio bem como outros fatores semelhantes que influíam diretamente na formação dos preços tiveram que ceder ante o poder das quantidades maiores de produtos despejados no mercado originalmente preocupadas antes de tudo em alijar os indivíduos que tentassem contrair os interesses dos monopolistas essas corporações tornaram insustentáveis a partir do momento em que perderam o controle das partidas de mercadorias comerciáveis eis porque o controle das partidas de mercadorias comerciáveis constituiu sempre a preocupação máxima dos membros dessas corporações todos os que tentassem interferir nesse controle sempre foram considerados seus maiores inimigos reclamando as corporações incessantemente a proteção estatal contra os mesmos como dissemos a eliminação desse poder de controle em virtude das grandes partidas de produtos lançados ao mercado pela indústria representou a morte desse tipo de corporações resumindo o que foi exposto no presente parágrafo conclui-se que qualquer que seja a quantidade do bem colocado à venda pelo monopolista os seguintes elementos são regidos por princípios bem determinados e precisos a formação do preço e quando monopoliza fixo o preço do bem por unidade a quantidade referida bem que é colocada à venda nos dois casos também a distribuição dos bens é regida por esses princípios precisos por conseguinte esses fenômenos não são decorrências do acaso mas obedecem a leis e princípios bem precisos não obstante o fato como vimos de caber ao monopolista a liberdade de determinar os preços ou as quantidades de bem de monopólio que coloca à venda de forma alguma isso significa que somente a ele cabe a priori determinar os fenômenos econômicos resultantes certamente pode o monopolista fixar livremente preços mais altos ou mais baixos colocar à venda a quantidade maiores ou menores de seu produto de monopólio mas não se deve esquecer que apenas determinada fixação de preços e apenas determinada quantidade comercializável atendem plenamente a seus interesses econômicos por conseguinte se o monopolista for pessoa que segue uma política econômica não agirá arbitrariamente no tocante à fixação dos preços e às quantidades que coloca à venda mas irá se basear em determinados princípios toda situação econômica concreta exigirá certos parâmetros de preço e de quantidades comercializáveis excluindo-se quaisquer outros preços ou quantidades arbitrárias que se mostrem anti-econômicos para o caso eis porque também o comércio de monopólio é regido por leis e princípios irrecusáveis o erro e a falta de conhecimento podem ocasionar desvios desses princípios e leis desvios que constituem no caso fenômenos patológicos da economia tais fenômenos patológicos não desabonam os princípios da economia política assim como os fenômenos de um organismo efermo não anulam as leis da fisiologia artigo 3 formação do preço e distribuição dos bens no caso da concorrência bilateral letra a a origem da concorrência restringir-se a indevidamente o conceito de monopolista se o limitássemos apenas as pessoas que são protegidas contra a concorrência de outros indivíduos pelas leis do estado ou por outras instâncias e meios existem pessoas que devido a suas posses ou em decorrência de sua capacidade ou por outras circunstâncias podem colocar no mercado bens em relação aos quais estão excluídas de concorrer na oferta e a priori outras pessoas em virtude da impossibilidade física ou econômica de essas participarem da concorrência mesmo onde não existirem essas circunstâncias peculiares podem surgir monopolistas sem nenhuma limitação por parte da sociedade todo o artífice que se estabelece em uma localidade onde não existe nenhum outro que preste o mesmo serviço todo o comerciante médico ou advogado que se fixa em uma localidade onde até o momento não há ninguém que se dedique a esses mistérios é de certo modo um monopolista já que os bens que oferece em permuta à sociedade só podem ser comercializados por ele ao menos em muitos casos as crônicas de muitas cidades florescentes não raro relatam sobre o primeiro artífice que se fixou em determinada localidade quando esta ainda era pequena e pouco povoada ainda hoje quem viaja pela Europa Oriental e mesmo por pequenas localidades da Áustria depara todo o instante com esse tipo de monopolista o monopólio entendido como o estado de fato e não como limitação social a livre concorrência é portanto via de rego primeiro e mais antigo e a concorrência só vem depois eis porque quando se quer analisar as peculiaridades do comércio de permuta em regime de concorrência há vantagens em analisar o fenômeno do comércio monopolista a maneira como a concorrência se desenvolveu a partir do monopólio está intimamente ligada ao progresso da cultura econômica o crescimento da população o aumento das necessidades dos indivíduos seu bem-estar crescente forçam em muitos casos o monopolista mesmo aumentando a produção a excluir camadas cada vez mais numerosas da população de desfrutar do bem de monopólio permitindo-lhe ao mesmo tempo elevar cada vez mais seus preços fazendo assim com que a sociedade se torne objeto cada vez mais favorável a sua política de exploração do monopólio um primeiro artesão de qualquer tipo que seja ou um primeiro médico ou um primeiro advogado é sempre pessoa bem-vinda em qualquer localidade todavia se ele não encontrar nenhuma concorrência e se ao mesmo tempo a localidade progride é quase inevitável que depois de algum tempo adquira junto à população de menor poder aquisitivo a fama de homem duro e interesseiro será considerado até egoísta pelos estratos sociais mais aquinhados nem sempre ele consegue atender a demanda crescente da sociedade por sua mercadoria ou pelos seus serviços e mesmo que tenha condições para isso não o fará porque não lhe interessa do ponto de vista econômico conforme vimos eis porque na maioria dos casos será levado a fazer uma escolha entre seus clientes parte dos que o procuram voltarão para a casa de mãos vazias ou serão mal atendidos mesmo as pessoas de maior renda frequentemente se queixarão de seus desleixos de toda a sorte e dos preços elevados de seus serviços será essa situação que normalmente provocará a concorrência se não houver obstáculos sociais ou de outro tipo que impeçam seus surgimentos diante disso cabe-nos pois a tarefa de investigar os efeitos que o surgimento de concorrentes pode trazer para a distribuição dos bens à venda e o preço de uma mercadoria comparando-o com os fenômenos análogos observados no caso do comércio de monopólio letra B efeito das quantidades de mercadoria colocadas à venda pelos concorrentes no tocante aos preços efeito da formação de certos preços fixados pelos concorrentes no tocante à venda e nos dois casos no tocante à distribuição da mercadoria entre os pretendentes tomando por base para melhor compreensão e a título de exemplo o caso que citamos ao tratar das leis que regem o comércio de monopólio teremos o seguinte esquema nota do narrador pega o pdf porque aqui tem uma tabela está na página 250 link vai estar no comentário fixado do vídeo nesse esquema B1 B2 e B3 e etc designam agricultores individuais ou grupo deles para os quais um primeiro cavalo valeria a quantidade de trigo citada ao lado e cada cavalo adicional valeria 10 medidas de trigo menos que é correspondente ao valor do primeiro cavalo pergunta-se que influência tem para a formação dos preços ou então para a distribuição da respectiva mercadoria quantidades maiores ou menores de uma mercadoria oferecida à venda por vários concorrentes suponhamos primeiro que os concorrentes que colocam a mercadoria à venda sejam 2 a 1 e a 2 suponhamos ainda que os dois juntos ofereçam 3 cavalos sendo que a 1 coloca 2 e a 2 coloca 1 pelo que dissemos acima é claro que nessa hipótese o agricultor B adquirirá 2 cavalos e B2 adquirirá um apreço que se fixarão ao nível de 70 a 60 medidas de trigo já que um preço mais alto não interessaria economicamente a B1 nem a B2 e um preço mais baixo não conseguiria eliminar o concorrente B3 imaginemos agora que a 1 e a 2 coloquem à venda 6 cavalos nesse caso é certo que B1 adquirirá 3 deles B2 adquirirá 2 e B3 adquirirá 1 o preço se fixará entre 60 e 50 medidas de trigo e assim por diante se compararmos essa formação dos preços e a distribuição dos bens em relação a partidas de uma mercadoria oferecida à venda por vários concorrentes com o que observamos em referência ao comércio de monopólio verificamos uma analogia completa quer seja um monopolista quer sejam vários concorrentes a oferecer a venda de determinada quantidade de uma mercadoria e qualquer que seja a maneira pela qual essa quantidade se distribua entre os concorrentes que a oferecem o efeito sobre a formação do preço e sobre a distribuição dos bens entre os pretendentes da mercadoria é sempre o mesmo como se vê certamente a quantidade menor ou maior colocada à venda tem influência determinante na formação do preço e na distribuição tanto no comércio de monopólio quanto em regime de concorrência na oferta todavia nada muda para esse efeito caso a quantidade colocada à venda seja oferecida por um único monopolista ou por vários concorrentes a mesma coisa ocorre quando se oferecem à venda mercadorias a determinados preços como vimos o preço mais alto ou mais baixo tem influência muito grande sobre a venda total da mercadoria considerada bem como sobre a quantidade que será efetivamente adquirida pelos pretendentes individuais todavia para esse efeito não influi direta e necessariamente o fato de as mercadorias ao preço assim fixados serem oferecidas por um só ou vários indivíduos por conseguinte os princípios a respeito da influência de quantidades determinadas de mercadoria de monopólio sobre a formação dos preços em ração da oferta e os mencionados com referência à influência de certos preços sobre a venda ou a que os mesmos exercem em ambos os casos sobre a distribuição da mercadoria entre os pretendentes esses princípios dizíamos tem aplicação integral também em todos os casos nos quais vários indivíduos disputam a aquisição das quantidades de mercadoria oferecidas em troca por vários concorrentes letra C efeitos que a concorrência na oferta de um bem provoca sobre as quantidades comercializáveis e respectivamente sobre os preços da oferta política de concorrência acabamos de dizer que para qualquer quantidade de um bem colocado à venda se formam determinados preços e para cada preço fixado se vende certa quantidade e ainda que em ambos os casos se obtém distribuição determinada desses bens dissemos também que sob esse aspecto é indiferente se as referidas quantidades são oferecidas à venda por um único monopolista ou por vários concorrentes portanto se mil unidades de um bem são colocadas no mercado por um só monopolista ou por vários concorrentes ao mesmo tempo a formação do preço e a distribuição dos bens será o mesmo nos dois casos em paridade de circunstâncias quer a mercadoria seja oferecida por um só monopolista ou por vários concorrentes a preço determinado por exemplo ao preço de três unidades do bem a oferecer por unidade de bem oferecido a quantidade vendida será nos dois casos a mesma e igual será também a distribuição das quantidades vendidas entre os pretendentes do bem em questão se portanto a concorrência na oferta exercer alguma influência sobre a formação dos preços ou sobre a venda total ou sobre a distribuição de um bem entre seus pretendentes isso só poderá ocorrer na medida em que sob influência da concorrência na oferta se venderem efetivamente outras quantidades do referido bem ou se os concorrentes na oferta se virem obrigados a oferecer à sociedade outros preços ou seja preços diferentes dos que ofereceriam em regime de monopólio analisemos a seguir a influência que a concorrência na oferta de uma mercadoria exerce sobre as quantidades vendidas e sobre a distribuição das mesmas bem como respectivamente sobre os preços de venda consideremos para maior clareza o caso mais simples suponhamos que a quantidade do bem de monopólio possuída por um monopolista caia de repente nas mãos de dois concorrentes no caso um monopolista faleceu deixando seus bens de monopólio e os meios de produção a dois herdeiros em partes iguais é possível que os dois herdeiros em vez de concorrerem entre si continuem a praticar a política de monopólio seguida por quem lhes deixou a herança ou então que para tirar maior proveito dos consumidores resolvam em mútuo entendimento fixar juntos as quantidades a serem colocadas à venda ou os preços das mesmas também está excluída a possibilidade de que os dois sem um acordo explícito resolvam por interesse mútuo continuar praticando a mencionada política monopolista em relação a seus clientes nesses dois casos que podemos observar no desenvolvimento econômico das pessoas em toda parte ocorreriam os mesmos fenômenos que podemos observar no comércio de um monopólio no caso os dois indivíduos não seriam concorrentes na oferta mas monopolistas e não é destes que estamos tratando no momento suponhamos então que cada um dos dois monopolistas esteja decidido a continuar a venda do bem de um monopólio que detém de forma independente do outro teremos nesse caso um exemplo de concorrência real pergunta-se então quais serão as quantidades colocadas à venda em comparação com a situação anterior e que preços serão fixados na oferta por parte dos dois concorrentes no capítulo anterior vimos que não raro é interesse do monopolista não colocar no mercado as quantidades do bem que dispõe ou seja que é melhor destruí-las ou deixá-las perecer já que por uma quantidade menor colocada no mercado muitas vezes se pode obter lucro maior do que vendendo tudo a preço mais baixos digamos que um monopolista disponha de mil libras de uma mercadoria de monopólio conforme a situação econômica o mesmo pode vender 800 libras pelo preço de 9 lote de prata por libra quando vender o estoque inteiro por somente 6 lote de prata por libra pode pois escolher entre receber 6 mil lote de prata pelo estoque inteiro de sua mercadoria ou 7.200 lote de prata pelas 800 libras de seu estoque não há dúvida sobre a opção que o monopolista fará no caso se for pessoa que zela por seus interesses econômicos destruirá 200 libras de suas mercadorias ou impedirá de alguma outra forma que essa porção chegue ao mercado só colocará à venda as 800 libras restantes ou então o que dá no mesmo fixará preços de que garantam o resultado acima citado no momento em que as mil libras em questão forem distribuídas entre dois concorrentes a política acima se tornará economicamente impossível para cada um dos dois com efeito se um dos dois destruísse a quantidade de que dispõe ou impedisse de chegar ao mercado certamente provocaria determinado aumento do preço de sua mercadoria por unidade mas não faria isso ou pelo menos falá-lo-ia somente em casos muito raros por não entender o seu desejo de lucro imaginemos que a um o primeiro dos dois concorrentes destruísse 200 libras das 500 que possui com isso conseguiria certamente aumentar o preço da unidade do produto por exemplo de 6 para 9 lotes de prata porém não conseguiria obter para si lucro total maior o resultado dessa medida seria que a dois conseguiria pelas 500 libras que possui 4.500 lotes de prata ao invés de 3.000 lotes de prata ao passo que ele mesmo a um conseguiria pelas 300 unidades de medida restantes apenas 2.700 lotes de prata em vez das 3.000 que ganharia por conseguinte o lucro visado caberia a seu concorrente ao passo que ele mesmo a um teria um prejuízo considerável portanto a primeira consequência de cada concorrência verdadeira na oferta é que nenhum dos dois concorrentes na oferta pode oferir proveito econômico destruindo por exemplo parte de sua mercadoria subtraindo a do mercado ou o que é a mesma coisa deixando desativados os meios de produção de que dispõe para produzir sua mercadoria a concorrência elimina também outro fenômeno característico do comércio de monopólio referimos-nos à sucessiva exploração das diversas camadas da população das quais falamos no capítulo anterior vimos que não raro pode ser útil para um monopolista colocar no mercado inicialmente apenas pequenas quantidades de sua mercadoria a preços elevados e somente aos poucos dar acesso às camadas dotadas de menor poder aquisitivo a fim de gradativamente tirar proveito de todas as camadas tal procedimento torna-se impossível se houver concorrentes na oferta com efeito se a um apesar da concorrência de a dois tentasse explorar dessa forma as camadas da população e só colocasse de início no mercado de pequenas quantidades de seu produto com isso não conseguiria que os preços subissem até o ponto que lhe trazer proveito conseguiria apenas que seu concorrente ocupasse o vazio e se apropriasse do lucro quaisquer que sejam pois os efeitos de toda verdadeira concorrência sobre a distribuição dos bens e sobre a formação dos preços uma coisa é certa em qualquer hipótese ela elimina os dois fenômenos característicos do comércio de monopólio de que falamos tão perniciosos para a sociedade nenhum dos concorrentes tem interesse econômico na destruição de parte da quantidade disponível da mercadoria oferecida nem na destruição de parte dos meios que servem para sua produção sendo portanto impossível a exploração sucessiva das diversas camadas da população O surgimento O surgimento da concorrência tem outra consequência muito mais importante ainda para a vida econômica do homem Referimos-nos ao aumento das quantidades de que as pessoas poderão dispor quantidades até então mantidas com exclusividade pelo monopolista O monopólio tem como consequência o fato de normalmente só chegar ao mercado parte do estoque total possuído pelo monopolista ou então só ser ativada parte dos meios de produção de que dispõe Esse mal-estar é imediatamente eliminado pela verdadeira concorrência Além disso a concorrência tem como efeito aumentar a quantidade da mercadoria até então monopolizada De qualquer forma é muito raro que os meios de produção possuídos por dois ou mais concorrentes sejam tão limitados quanto os de que dispõe um monopolista Portanto as quantidades de mercadorias possuídas por vários concorrentes de untução na grande maioria dos casos muito superiores àqueles de que um monopolista pode colocar no mercado Por conseguinte o surgimento de uma verdadeira concorrência além de permitir que o estoque total disponível de uma mercadoria chegue de fato ao mercado tem outro resultado muito mais importante A concorrência aumenta consideravelmente a quantidade da mercadoria de sorte que se não ocorrer limitação natural dos meios de produção aumentará o número de consumidores que poderão ter acesso ao referido artigo a preços mais baixos fazendo com que as necessidades reais da sociedade sejam atendidas de maneira cada vez mais completa O surgimento O surgimento da concorrência provoca também vigorosa transformação na tendência da atividade econômica das pessoas que participam da produção de um bem Por sua natureza o monopolista se empenha em tornar seu produto acessível apenas às camadas superiores da população fechando as portas aos consumidores de renda mais baixa pois geralmente é muito mais vantajoso para ele ou de qualquer outra forma é sempre mais cômodo a oferir grandes proveitos com quantidades pequenas que a oferir proveitos pequenos com quantidades grandes Ao contrário a concorrência a qual sempre que de possível se empenha em a oferir lucro por pequeno que seja tende a fazer chegar os seus produtos às camadas mais baixas tanto quanto a situação econômica permitir O monopolista dentro de certos limites dispõe do poder de controlar os preços ou então as quantidades colocadas no mercado renunciando espontaneamente ao lucro pequeno possível de ser obtido vendendo bens destinados ao consumo das gramadas mais baixas a fim de poder oferir proveitos maiores das camadas mais abastadas Ao contrário em regime de concorrência em que os produtores individuais não dispõem do poder de controlar os preços ou as quantidades comercializadas o lucro mínimo é desejado por todos os concorrentes sendo que nenhum deles está disposto a abrir mão das oportunidades que se lhe oferecem para isso além disso a concorrência leva a produção em larga escala caracterizando-se pela tendência a muitos lucros pequenos e alto grau de economicidade com efeito quanto menor for o lucro em cada produto individual tanto mais perigoso se torna qualquer desperdício anti-econômico e quanto mais intensa for a concorrência tanto menor será a possibilidade de continuar a gerir negócios despreocupadamente com métodos antiquados Capítulo 6 Valor de uso e valor de troca Letra A O caráter do valor de uso e do valor de troca Enquanto a economia de um povo estiver tão pouco evoluída que por não existir comércio de certa relevância cada família deve prover suas necessidades de consumo diretamente mediante produção própria os bens naturalmente só tem valor para os indivíduos na medida em que por sua própria natureza tiverem aptidão para atender de forma direta as necessidades dos indivíduos isolados ou de suas famílias Quando porém em decorrência do conhecimento progressivo de seus interesses econômicos as pessoas começam a negociar entre si trocando um bem por outro surge finalmente uma situação em que a posse de bens econômicos assegura aos respectivos proprietários o poder de dispor de outros bens através de operações de troca quando isso acontece dizemos já não é do todo indispensável para se atender a determinada necessidade que as pessoas disponham dos bens necessários para o atendimento direto dessas necessidades em estágios culturais adiantados as pessoas podem continuar como antes a atender as suas necessidades garantindo para si a posse daqueles bens com os quais atendem diretamente a elas todavia podem obter o mesmo efeito de maneira indireta ou seja adquirindo bens que de acordo com a situação econômica são apropriados para a troca pelos acima que asseguram o atendimento direto das necessidades em questão nesse caso os bens passam a ter um valor específico independentemente de servirem ou não para o atendimento direto das necessidades em pauta como já vimos o valor é a importância que um bem tem para nós por estarmos conscientes de que o atendimento de nossas necessidades depende do fato de dispor-mo dele de tal forma que não poderíamos atender essas necessidades se não dispuséssemos do referido bem onde não houver esse pressuposto não cabe falar em valor entretanto o valor de uma coisa não exige como condição necessária que essa coisa possa ser por nós utilizada diretamente ou mesmo indiretamente para o atendimento de nossa demanda para que um bem tenha valor deve assegurar-nos o atendimento de necessidades e isso de forma que o atendimento não ocorreria se não dispuséssemos do referido bem entretanto é secundário se isso ocorre de forma direta ou indireta para um caçador isolado a pele do urso abatido só tem valor se o caçador privado dela fosse obrigado a deixar de atender a alguma necessidade para o mesmo caçador que entrou no comércio de troca essa pele tem valor exatamente sob as mesmas condições a diferença nos dois casos diferença essa que deforma alguma afeta o caráter do valor consiste apenas no seguinte no primeiro caso do caçador isolado o caçador ficaria entregue as interpéries prejudiciais ou seria obrigado a deixar de atender alguma outra de suas necessidades para cujo atendimento bem em questão pode ser utilizado de forma direta ao passo que no segundo caso seria obrigado a renunciar o atendimento de necessidades que é possível atender possuindo aqueles bens dos quais pode dispor indiretamente através da troca como se vê o valor tanto no primeiro como no segundo caso é apenas uma das duas modalidades diferentes do mesmo fenômeno da vida econômica em ambos os casos o valor é a importância que determinados bens tem para o indivíduo pelo fato de este saber que depende da posse desses bens para atender as suas necessidades o que confere ao valor caráter específico em um caso e no outro é o seguinte no primeiro caso sendo utilizado diretamente os bens tem para os indivíduos que os possuem a importância que denominamos valor dos bens ao passo que no segundo caso a adquirem sendo utilizados indiretamente trata-se de uma diferença suficientemente importante para a vida prática e também para a economia como ciência justificando a necessidade de uma denominação específica para cada um dos dois aspectos de um único e mesmo fenômeno que denominamos valor assim é que no primeiro caso falamos de valor de uso e no segundo caso do valor de troca por conseguinte valor de uso é a importância que para nós tem determinados bens pelo fato de nos assegurarem de maneira direta o atendimento de necessidades com a condição de que não dispondo desses bens não estaria garantido o atendimento das referidas necessidades valor de troca por sua vez é a importância que tem para nós determinados bens pelo fato de apósitos mesmos nos assegurar a mesma coisa em condições iguais porém de maneira indireta letra b a relação entre valor de uso e o valor de troca dos bens na economia isolada os bens econômicos de que dispõem os indivíduos ou tem para eles valor de uso ou não tem valor algum também em estágios culturais de maior desenvolvimento observam-se casos frequentes em que bens econômicos não tem valor de troca para os indivíduos que deles dispõem embora o valor de uso para essas pessoas seja absolutamente incontestável a muleta de um aleijado ou anotações que só serve para o uso de quem as religiu ou documentos de famílias todos esses bens e muitos outros não raro tem para determinados indivíduos valor muito elevado ao passo que esses mesmos indivíduos na maioria dos casos em vão tentariam com esses bens atender alguma necessidade de maneira indireta trocando-o por outros em estágios culturais adiantados é muito mais frequente o caso oposto os óculos e instrumentos ópticos que um óptico tem em seu estoque não tem para ele nenhum valor de uso o mesmo acontecendo com os instrumentos cirúrgicos para aqueles que os fabricam e os comercializam bem como obras em línguas estrangeiras acessíveis apenas a poucos eruditos obras que via de regra não tem valor de uso para os livreiros em contrapartida todos esses objetos tem para as referidas pessoas geralmente valor de troca incontestável em relação às oportunidades de troca que se apresentarem nos casos citados e em todos os demais em que bens econômicos tem para quem os possui somente valor de uso ou somente valor de troca não cabe perguntar qual dos dois valores é determinante para a atividade econômica dos indivíduos em questão entretanto tais casos representam apenas exceções na vida real pois via de regra onde já se tenha desenvolvido um comércio de trocas em proporções consideráveis as pessoas podem escolher entre a utilização direta ou indireta dos bens econômicos de que dispõem para o atendimento de suas necessidades e portanto geralmente os bens econômicos tem para as pessoas tanto valor de uso como valor de troca as roupas mobílias joias adornos e milhares de outros bens que possuímos tem para nós normalmente valor de uso inegável mas também é certo que em condições de comércio bem desenvolvido podemos utilizar os mencionados bens igualmente de forma indireta para satisfazer as nossas necessidades portanto esses bens tem para nós também valor de troca já vimos que a importância desses bens para nós em relação a sua utilização direta ou indireta para o atendimento de nossas necessidades é apenas uma modalidade de um mesmo fenômeno que denominamos valor todavia com respeito ao grau dessa importância o mesmo pode apresentar diferenças muito grandes o vaso de ouro que uma pessoa pobre ganha em uma rifa terá certamente para ela alto valor de troca pois com o referido objeto terá condições de atender de maneira indireta ou seja por troca há muitas necessidades que de outra forma ficariam sem atendimento contudo para essa mesma pessoa o valor de uso do vaso mencionado não será grande vice-versa um par de óculos perfeitamente adequado para a vista de seu proprietário terá para ele geralmente valor de uso bastante apreciável ao passo que o valor de troca de tais óculos será muito reduzido na maioria dos casos se pois é certo que na vida econômica real das pessoas ocorrem numerosos casos em que os bens econômicos têm para seus proprietários ao mesmo tempo valor de uso e valor de troca e se também é certo que esses dois valores não raro apresentam graus diferentes pergunta-se qual desses dois graus é ação econômica das pessoas em outros termos qual desses dois valores é em cada caso concreto o valor econômico a resposta a essa pergunta decorre da análise do caráter da economia humana e do caráter do valor a ideia propulsora de toda a atividade econômica das pessoas é o atendimento mais completo possível de suas necessidades se portanto utilizando diretamente um bem podemos atender a forma indireta e se portanto utilizando um bem de maneira indireta o indivíduo deixa de atender a necessidade mais importante que utilizando de forma direta não pode haver dúvida alguma de que o valor de uso será o fator decisivo e determinante da consciência e do agir econômico do indivíduo em questão no caso inverso o fator decisivo será o valor de troca pois os atendimentos de necessidades assegurados no primeiro caso pela utilização direta dos bens e no segundo caso pela utilização indireta são aqueles que de alguma forma ocorreriam e que deixariam de ocorrer se não se dispusessem dos referidos bens por conseguinte tanto o valor de uso como o valor de troca o valor econômico é o que forma maior no caso ora pelo que expusemos no capítulo quarto é evidente que em todos os casos nos quais existem as bases para uma troca econômica o valor econômico é o valor de troca nos casos em que isso não ocorrer o valor econômico é o valor de uso letra c sobre a troca do fator econômico dominante na constituição do valor de um bem conhecer o valor econômico dos concretos se o valor econômico é o valor de uso ou valor de troca dos bens é uma das atividades mais importantes das pessoas envolvidas em atividades econômicas as pessoas dependerão desse conhecimento para poderem decidir que bens possuídos ou que quantidades dos mesmos é interessante conservar do ponto de vista do lucro econômico e que bens ou que quantidades dos mesmos é interessante colocar à venda a avaliação correta em cada caso e em cada situação constitui uma das tarefas mais difíceis na vida econômica prática isso não somente porque mesmo em condições complexas de comercialização se requer conhecimento global de todas as oportunidades de uso e de troca existentes como também porque estão sujeitas a grande variação as condições que constituem a base para uma avaliação concreta da pergunta supra com efeito é claro que tudo que diminui o valor de uso daquilo que é um bem para nós nas mesmas condições é capaz de fazer com que o valor econômico passe a ser o valor de troca desses bens inversamente tudo que aumenta o valor de uso do que é um bem para nós pode ter como consequência que o valor de troca para nós passe a segundo plano e o aumento ou diminuição do valor de troca de um bem nas mesmas condições pode ter efeito contrário dentre os fatores precípulos dessa variação cumpre mencionar os seguintes primeiro a mudança que ocorre na importância das formas de atendimento das necessidades para as quais serve um bem na medida em que com isso o valor de uso desse bem contra na posse de uma pessoa adquirirá para essa pessoa valor de troca predominante se esta perder o gosto de fumar ou de tomar vinho isso porque exclusivamente por esse motivo amadores de caça ou de esporte vendem seus equipamentos de caça e etc no momento em que essas atividades perdem interesse para eles já que diminuindo o valor de uso dos referidos bens cresce em importância para eles o valor de troca dos mesmos tais mudanças costumam ocorrer sobretudo em consequência da passagem de uma idade para outra o atendimento da mesma necessidade tem para um adolescente importância diferente da que tem para um adulto e a importância que tem para este último será por sua vez diferente da que tem para o ancião é pois a própria evolução natural das pessoas que faz com que o valor de uso dos bens esteja sujeito a variações consideráveis eis porque os brinquedos de uma criança perdem seu valor de uso para o adolescente e em contrapartida adquirem valor de troca o mesmo ocorrendo com os meios de formação do adolescente em relação ao homem maduro e com os meios de ganhar a vida do homem maduro em relação ao ancião por conseguinte nada mais comum que um adolescente vender os bens que em sua infância tiveram para ele elevado valor de uso vemos pessoas que entram na idade adulta vendendo não apenas muitos de seus objetos de uso específico da juventude como também os meios de formação de sua juventude igualmente vemos com frequência anciões venderem não somente os meios de consumo da idade madura cujo uso requer força e coragem como também venderem suas fontes de ganho fábricas indústrias e similares se o movimento econômico consequência dessa circunstância não aparece tanto quanto deveria pela evolução natural das coisas a razão disso reside na vida familiar das pessoas e na passagem da propriedade de bens dos membros mais velhos para os membros mais jovens das famílias não tanto em decorrência de contratos propriamente ditos mas antes em consequência do atendimento de necessidades afetivas assim a família com economia que a caracteriza constitui elemento essencial da estabilidade das condições econômicas das pessoas evidentemente o aumento do valor de uso de um bem para seu proprietário tem um efeito contrário por exemplo o proprietário de um bosque para o qual a madeira cortada tinha valor de troca inter romperá imediatamente a troca de sua madeira por outros bens no instante em que tiver instalado um alto forno para fundição de ferro e para isso precisar de toda madeira que possui no bosque o literato que até então vendia seus trabalhos ao editor deixará de fazê-lo a partir do momento em que tiver seu próprio jornal e etc segundo a simples mudança das características de um bem pode alterar a importância econômica desse bem na medida em que com isso se altera o valor de uso do bem para o proprietário sendo que o valor de troca ou permanece inalterado ou então não aumenta ou diminui na mesma proporção que o valor de uso assim roupas cavalos cães carruagens e objetos similares quando apresentam sinais de desgastes facilmente reconhecíveis perdem quase totalmente seu valor de uso para as pessoas mais abastadas ao passo que seu valor de troca cresce de importância tais bens costumam perder mais no seu valor de uso do que em seu valor de troca inversamente em muitos casos as características dos bens se alteram a tal ponto que seu valor de troca para as pessoas que os possuem valor esse que até então usava em primeiro plano cede em importância ao valor de uso assim os donos de restaurantes e comerciantes de gêneros alimentícios costumam consumir eles mesmos os pratos ou artigos que apresentam sinais externos de danificação já que esses danos acarretam perda quase total do valor de troca ao passo que o valor de uso desses bens não raro permanece o mesmo ou então não diminui na mesma proporção que seu valor de troca fenômenos semelhantes podem ser observados com os demais ofícios sobretudo em localidades pequenas podemos ver sapateiros usarem os sapatos que saíram de sua oficina com algum defeito acontecendo mesmo com alfaiates e chapeleiros em relação aos seus produtos chegamos assim ao terceiro fator capaz de ocasionar mudança no valor econômico dos bens referimos ao aumento da quantidade dos respectivos bens que é possuída pelos indivíduos em virtude do aumento da quantidade de um bem qualquer possuída por uma pessoa quase sempre o valor de uso de uma porção do mesmo para seu proprietário diminui em paridade de condições de sorte que o valor de troca passa ao primeiro plano para do trigo é para os agricultores quase sem exceção seu valor de troca permanecendo assim a situação até que por efeito da venda contínua de quantidades parciais o valor de uso passe a assumir predominância com efeito o trigo que os agricultores ainda possuem no verão via de regra já tem para eles valor de uso predominante em outra parte desta obra mostraremos porém onde valor de uso dos mesmos para um herdeiro que antes de receber a herança já dispunha de móveis em quantidade suficiente e que entre os bens herdados encontra outro rico estoque de mobílias muitas dessas peças terão pouco ou nenhum valor de uso ao passo que o valor de troca das mesmas prevalecerá por conseguinte o herdeiro continuará a vender tais mobílias até que o restante dos móveis de que dispuser tiver para ele maior valor de uso inversamente via de regra diminuição da quantidade de um bem possuída por o indivíduo terá como consequência o aumento do valor de uso desse bem para o proprietário com isso determinadas quantidades desse bem que de outra forma estariam destinadas à troca passam adquirir valor de uso predominante de particular importância se reveste sob esse aspecto o efeito da mudança à vida no patrimônio de uma pessoa o aumento ou respectivamente a diminuição do patrimônio em condições de comércio evoluído equivale para o indivíduo que passa por essa mudança a aumento ou respectivamente a diminuição de quase toda espécie de bens econômicos uma pessoa que empobrece é obrigada a sujeitar-se a restrições e limitações no atendimento de quase todas as suas necessidades terá que se contentar com atendimentos menos completos do ponto de vista quantitativo e também qualitativo das diversas necessidades sendo que algumas dessas terão até que permanecer totalmente sem atendimento se portanto após ela empobrecer dispuser de meios de consumo mais finos ou de objetos de luxo que anteriormente contribuíram para o atendimento correspondem mais à situação atual a mesma venderá tais bens se for invido que age consenso econômico para poder atender com lucro resultante as necessidades mais importantes para ele e para sua família necessidades essas que de outra forma teriam que ficar sem atendimento com efeito pessoas que perdem grande parte de seu patrimônio em virtude de especulações mal sucedidas ou por outros motivos vendem demais artigos de luxo que possuem para poder adquirir o indispensável para a sobrevivência por outro lado também o aumento do patrimônio tem efeito semelhante embora em sentido oposto na medida em que muitos bens que até então tinham predominantemente valor de uso perdem esse valor e em compensação aumenta em importância o valor de troca eis porque as pessoas que enriqueceram repentinamente costumam vender suas mobílias simples seus adornos pouco luxuosos suas moradias pouco confortáveis e outros bens que até então tinham para elas sobretudo o valor de uso capítulo 7 a doutrina sobre a mercadoria parágrafo 1 o conceito de mercadoria na acepção popular e na acepção científica na doutrina isolada atividade produtiva de cada pessoa envolvida em atividades econômicas está simplesmente voltada para a produção dos bens necessários para o consumo próprio estando com isso automaticamente excluída a produção de bens para troca em razão do caráter específico desse tipo de economia nessa economia os serviços necessários para atender a demanda própria podem ser atribuídos pelo chefe de família a cada um dos eventuais criados atendendo as capacidades e disponibilidades específicas dos mesmos por conseguinte o que caracteriza a economia isolada não é a falta de divisão do trabalho mas sua autossuficiência a destinação exclusiva de produção de bens para atender a demanda própria bem como a total ausência de bens destinados à troca por outros bens por outro lado compreende-se facilmente que na economia isolada a divisão do trabalho permanece muito limitada a necessidade que uma família tem de um bem individual é na maioria dos casos muito pequena para oferecer atividade suficiente para um indivíduo que se dedique exclusivamente à produção desse bem ou para um indivíduo que exerça somente essa profissão e geralmente a disponibilidade de meios é muito pequena para alimentar um número maior de cultural mais baixo nos apresentam um quadro complexo de divisão do trabalho pois se referem a grandes empreendimentos isolados ao passo que os demais indivíduos envolvidos no processo econômico permanecem restritos a uma divisão do trabalho reduzida ligada a necessidade bem delimitadas devemos considerar como atingido o primeiro estágio na evolução econômica de um povo quando as pessoas que aprenderam assimilar certas habilidades oferecem seu serviço à sociedade e processam a matéria prima que lhes é oferecida recebendo por isso remuneração em tempos mais antigos ao que parece os tetes representavam esse tipo de artesãos entre os gregos em muitas regiões da Europa oriental ainda hoje só existem esses artesãos o fio extraído e confeccionado na casa do próprio consumidor é transformado pelo tecilão em tecidos o trigo produzido pelo próprio agricultor é transformado pelo moleiro em farinha e mesmo o marceneiro e o ferreiro em se tratando de encomendas maiores recebem a matéria prima para confeccionar o produto solicitado temos novo estágio no caminho do desenvolvimento econômico cultural e sobretudo um sinal de crescimento e bem estar quando os artesões começam a comprar eles mesmos a matéria prima para seus produtos mesmo que continuem a fabricá-los exclusivamente sob encomenda dos consumidores essa é a situação que salvo algumas exceções encontramos em cidades menores e em parte ainda em localidades maiores o industrial ainda não fabrica nenhum produto sem destinação certa porém está em condições de atender a demanda de seus clientes de acordo com sua força de trabalho na medida em que o cliente fica dispensado do trabalho de comprar a matéria prima o que geralmente seria para ele altamente antieconômico e respectivamente de produzi-la esse método de suprimento de bens a sociedade já representa tanto para os consumidores como para os produtores progresso considerável em relação à economicidade e à comodidade porém ainda acarreta grandes desvantagens para ambas as partes o consumidor continua precisando um tempo pelo produto e nunca tem plena segurança quanto às características e a qualidade do produto por sua parte o produtor às vezes permanece totalmente sem serviço e por vezes até sobrecarregado de encomendas de sorte que às vezes é obrigado a paralisar o processo de produção e às vezes não consegue atender a demanda excessiva da clientela esses inconvenientes acabaram levando ao sistema de produção sem venda certa ou seja a produção de bens que o produtor conserva em estoque a fim de poder atender de imediato a demanda corrente esse é um método de suprimento da sociedade que com condições de evolução crescente da economia por um lado leva a indústria para produção em massa e por outro lado a compra de mercadoria pronta por parte do consumidor é um sistema que em relação aos produtores apresenta a economicidade mais elevada em razão da possibilidade de tirar o máximo proveito da divisão do trabalho e da utilização das máquinas em relação aos consumidores acarreta a máxima comodidade e segurança pois podem ver e inspecionar o produto antes da compra os produtores que são mantidos em estoque para venda seja pelo fabricante ou pelo intermediário a linguagem comum ou se denomina mercadorias limitando o conceito aos bens reais móveis que não sejam dinheiro na exposição científica porém fez-se necessário encontrar uma designação para todos os bens econômicos destinados à troca independentemente de sua corporalidade de sua mobilidade de sua característica de serem produtos do trabalho ou da pessoa que os oferece à venda eis porque grande parte dos autores de economia política sobretudo entre os alemães definem as mercadorias como bens econômicos de qualquer espécie destinados à troca o conceito de mercadoria no sentido popular é importante não somente porque a legislação e grande parte dos autores de economia utilizam o conceito na acepção popular como também porque parte dos autores que empregam o conceito de mercadoria no sentido científico mais amplo do outro elemento da conceituação popular em suas definições o conceito de mercadoria na acepção científica do termo evidencia outro detalhe a característica de mercadoria não é algo inerente a um bem não é uma qualidade do mesmo mas apenas uma relação especial do bem com a pessoa que o possui uma relação que deixando de existir o respectivo bem deixa de ter a característica de mercadoria por conseguinte um bem deixa de ser mercadoria no momento em que a pessoa que o possui já não tem a intenção de vendê-lo ou então no momento em que o bem chega às mãos dessa pessoa e esta não pretende vendê-lo mas destiná-lo a seu próprio uso assim por exemplo são mercadorias o chapéu e o tecido de seda que o fabricante de chapéu e o comerciante de tecidos de seda mantém seu armazém à venda ambos perdem porém imeditamente sua característica de mercadorias se o primeiro ao utilizar o chapéu para seu próprio uso ou o segundo utilizar o tecido para presentear sua esposa da mesma forma os pães de açúcar ou as laranjas são mercadorias enquanto estiverem na mercadoria mas deixam de selo no momento em que passam para as mãos dos consumidores também o metal moeda deixa de ser mercadoria no momento em que o seu proprietário já não utiliza para efetuar trocas mas para qualquer outro fim de seu uso próprio por exemplo no momento em que alguém entrega moedas ao processador de prata para que este confeccione com ela utensílios de prata como se vê a característica de mercadoria não somente tem com as pessoas certos bens são destinados pelos seus proprietários à troca por bens de outros indivíduos durante o período de tempo em que os bens passam das mãos do primeiro proprietário para as do último denominá-los mercadorias no momento porém em que os bens tiverem atingido sua finalidade econômica ou seja quando se encontrarem nas mãos dos consumidores esses mesmos bens para transformar-se em bens de uso na acepção mais restrita do termo oposta ao conceito de mercadoria quando isso não ocorre como acontece com frequência em se tratando de ouro prata e etc e sobretudo se tratando em forma de moeda esses bens permanecem mercadorias enquanto perdurar a relação que os caracteriza como tais parágrafo 2 a vendabilidade das mercadorias letra a vendabilidade das mercadorias os pesquisadores de economia política sempre tem dispensado atenção especial a análise das causas das diferenças e das variações registradas no tocante à vendabilidade das mercadorias que aparecem no mercado as tentativas de solucionar este problema são tantas quanto são os autores que apresentam uma abordagem própria da economia política como ciência podemos até dizer que essa ciência em muitos autores preços em contrapartida pouca atenção se tem dispensado até agora ao fato de que as diversas mercadorias não podem ser trocadas entre si com a mesma facilidade no entanto essa diferença de vendabilidade das diversas mercadorias tão visível constitui um fenômeno de grande importância prática do conhecimento exato das influências aqui atuantes depende em cada caso concreto o sucesso da atividade econômica tanto do produtor como do comerciante a tal ponto que a ciência não pode furtar-se por muito tempo a tarefa de pesquisar com exatidão a natureza desse fenômeno por outro lado também é evidente que a doutrina ainda hoje convertida sobre a origem do dinheiro o bem de maior vendabilidade só pode encontrar fundamentação plena e satisfatória nessas pesquisas pelo que podemos observar a vendabilidade das mercadorias é limitada em quatro sentidos primeiramente em relação às pessoas às quais as mercadorias podem ser vendidas o proprietário de mercadoria não dispõe do poder de vendê-las a qualquer pessoa em todos os casos só existe determinado círculo de pessoas às quais é possível vender assim o proprietário de mercadorias não tem nenhuma chance de vender suas mercadorias a todos que a não tiverem necessidades da respectiva mercadoria b por motivos legais ou físicos estiverem impendidos de adquirir a mercadoria c não conhecerem as oportunidades de troca existente para a respectiva mercadoria e finalmente d a todas aquelas pessoas para quais certas quantidades da respectiva mercadoria não equivalerem à quantidade do bem a ser dada em troca por ser maior que a do proprietário da respectiva mercadoria se levarmos em conta o círculo da pessoa às quais fica limitada a vendabilidade das diversas mercadorias deparamos com um quadro de extraordinária diversidade compararemos por exemplo o círculo de pessoas às quais se podem vender pão e carne com o círculo de pessoas às quais se podem vender instrumentos astronômicos ou então compararemos o círculo de pessoas interessadas na compra de vinho e fumo com o círculo de observação pode ser feita quanto às diversas qualidades de mercadoria da mesma espécie as nossas ópticas têm estoque para intercâmbio óculos para todos os graus de miopia e estigmatismo da mesma maneira nossos comerciantes de chapéus luvas sapateiros e peleiros têm estoques de chapéus luvas sapatos peles e artigos de couro de tamanhos e qualidades diferentes em termos quantitativos qual é a diferença entre o círculo de pessoas as quais se limita a vendabilidade de lentes da mais alta precisão e o círculo de pessoas as quais se limita a vendabilidade de lentes de precisão média até onde vai o círculo das pessoas às quais se pode vender luvas e chapéus de tamanho médio e até onde vai o círculo das pessoas às quais se pode vender luvas e chapéus de tamanho muito grande? Em segundo lugar, a vendabilidade das mercadorias é limitada em relação ao território dentro do qual elas podem ser vendidas. Para que uma mercadoria possa ser vendida em qualquer lugar é necessário, além do requisito supramencionado, isto é, que na localidade em questão exista um círculo de pessoas às quais a mercadoria possa ser vendida, o seguinte. a. Que não exista nenhum obstáculo físico legal que impeça transportar a mercadoria para local de venda. b. Que os custos e despesas do transporte não anulem a margem de lucro que se pode esperar obter das oportunidades de troca existentes. No concernente à extensão desses limites, a diversidade da mesma, com referência às diversas mercadorias, é tão grande quanto a de pudermos observar ao falar de diversidade de pessoas às quais as mercadorias podem ser vendidas. Existem mercadorias que, em razão da demanda limitada, só podem ser vendidas em determinada localidade. Outras existem que só podem ser vendidas em determinadas regiões. Outras que só podem ser vendidas em determinados países. Outras que podem ser vendidas em todos os países desde que sejam civilizados. Outras, enfim, que encontram verdade praticamente em qualquer parte do mundo. Assim, certos chapéus típicos que são usados pela população em alguns vales do Tirol, só encontram venda em determinados vales do Tirol. Os chapéus usados pelos camponeses da Suábia ou da Hungria dificilmente encontram venda em outros países que não sejam a Suábia ou a Hungria. No entanto, os chapéus da última moda francesa encontram mercado em todos os países civilizados. Pelos mesmos motivos, artigos pesados de pele só encontram mercado em regiões nórdicas ou artigos pesados de lã só encontram mercado em regiões nórdicas ou de clima temperado. Ao passo que mercadorias de algodão leve podem ser vendidas praticamente em qualquer lugar do mundo. Outro fator muito importante que limita a extensão dos territórios de vendabilidade de uma mercadoria podem ser as despesas de transporte para mercados longínquos. O território de vendabilidade de pedras comuns para construção extraídos de uma pedreira localizada distante de uma via fluvial, bem como o território de vendabilidade de areia, argila ou adubo animal, dificilmente ultrapassará a distância de 2 a 3 milhas ao redor, se não existirem ferrovias, e mesmo que estas existam, raramente o território de vendabilidade considerado ultrapassará a extensão de 15 a 20 milhas. O território de vendabilidade do carvão, de pedra, da turva e da madeira para a queima em paridade de condições é maior, mas continua limitado. Bem maior é o território de vendabilidade do ferro bruto e do trigo em grão, mais vasto ainda o do aço e da farinha de trigo, sendo que o território de vendabilidade dos metais e das pedras preciosas ou das pérolas abarca quase todas as regiões do mundo em que existem a necessidade destes bens e os meios de troca necessários. Os custos econômicos ligados ao transporte devem ser cobertos pela diferença entre os preços na localidade de precedência e o preço na localidade de destino. Em se tratando de mercadorias pouco preciosas, essa diferença nunca pode ser muito significativa. A madeira para a queima nas selvas do Brasil, e mesmo em certas regiões do leste europeu, pode ser adquirida a preços infinificantes. E se comprada em grandes quantidades, muitas vezes quase gratuitamente, todavia o preço de um quintal de madeira para a queima em parte alguma é tão alto que a diferença entre esse preço e o preço no local de produção, mesmo que este equivale a zero, possa cobrir os custos de transporte, por terra, para longe. Em contrapartida, em se tratando de mercadorias muito preciosas, relógios de bolso, por exemplo, a diferença entre o preço de um quintal dessa mercadoria no local de produção e o preço nos mercados mais longínquos, por exemplo, em Genebra, Nova Iorque ou Rio de Janeiro, apesar do preço considerável da mesma no primeiro mercado, facilmente pode ser grande o suficiente para cobrir os custos e as despesas do transporte da mercadoria para qualquer outro território da vendabilidade longínquo. Por consequente, quanto mais preciosa for uma mercadoria, tanto maior será, em paridade de condições, seu território de vendabilidade. Em terceiro lugar, a vendabilidade das mercadorias é limitada pela quantidade. A vendabilidade de uma mercadoria do ponto de vista quantitativo está limitada à demanda ainda não atendida, e além disso, às quantidades em relação às quais ainda existem as bases para operações de troca econômica. Por maior que seja a demanda de determinado indivíduo por uma mercadoria, jamais se pode ultrapassar esse limite, contando que, dentro de um período determinado, ele absorverá quantidades adicionais, mesmo dentro dos limites da sua demanda. O indivíduo em questão só estará disposto a adquirir aquelas quantidades de mercadorias em relação às quais existem para ele bases para trocas econômicas. A demanda de uma mercadoria é a somática das demandas dos diversos indivíduos. Portanto, em cada situação econômica concreta, é bem delimitada a quantidade de uma mercadoria que pode, basicamente, ser vendida aos membros de uma sociedade. É impensável uma venda além desses limites. No que concerne a extensão desses limites, também aqui existe grande variedade, de acordo com os diversos bens em pauta. Existem mercadorias que, devido à pequena demanda que as caracterize, em qualquer hipótese, só têm chance de venda muito reduzida. Outras existem em que a demanda é maior e, consequentemente, também a vendabilidade. Outras, enfim, apresentam uma vendabilidade praticamente ilimitada. O editor de uma obra sobre a língua tupi pode contar com uma venda de 300 exemplares se o preço da obra for moderado, e mesmo com preço mínimo, não poderá contar com uma venda superior a 600 exemplares. Em se tratando de obra especializada destinada a eruditos, que só desperta o interesse de um círculo limitado de especialistas poderá contar também com o interesse e a demanda de várias gerações sucessivas. Todavia, em muitos casos, ela só terá chance de venda maior à medida que se difundir a fama do autor, devendo-se, portanto, contar com uma venda que só poderia ser paulatina e progressiva. Ao contrário, uma obra que versa sobre uma ciência de interesse geral, não obstante seu caráter erudito, poderá ter várias milhares de exemplares vendidos. Uma obra de cunho científico popular poderá vender uma tiragem de 20 a 30 mil exemplares ou mais. Obras poéticas de valor em circunstâncias favoráveis poderão ser vendidas em uma tiragem de muitas centenas de milhares de exemplares. Pensemos na diferença que existe no tocante a quantidade entre a vendabilidade de uma obra sobre a antiguidade do Peru e a de uma obra contendo as poesias de Friedrich Schiller, ou entre a vendabilidade de uma obra em sâncrito e a de uma das dramas de Shakespeare. Muito maior ainda será a diferença do tocante a quantidade entre a vendabilidade das mercadorias se considerarmos, de um lado, mercadorias como o pão e a carne, e de outro, a casca de quina e o almiscar, ou entre tecidos de algodão e mercadorias de lã de ovelha, e de outro lado, instrumentos astronômicos e preparados anatômicos. Finalmente, compare-se a diferença de vendabilidade no tocante aos limites quantitativos, entre chapéus e luvas de tamanho médio e de tamanho extremamente grandes. Em quarto lugar, finalmente a vendabilidade das mercadorias é limitada pelos períodos dentro dos quais as mercadorias encontram mercado. Existem mercadorias que só têm procura no inverno, ao passo que outras só encontram mercado no verão, e outras, enfim, só têm chance de venda dentro de determinado período passageiro, mais breve ou mais longo. Contam-se entre bens dessa espécie os programas para festas marcadas, apresentações artísticas, em certo sentido, até mesmo jornais e artigos de moda. Podemos dizer também que todos os artigos de pouca durabilidade, que se caracteriza pela reduzida capacidade de conservação, por sua própria natureza, têm sua vendabilidade limitada a um período muito curto. A isso, acresce a circunstância seguinte. Via de regra, a estocagem das mercadorias no armazém acarreta para o proprietário despesas econômicas consideráveis, o que os custos e despesas de transporte apresentam para a vendabilidade das mercadorias com referência ao espaço. Os custos de armazenagem, de conservação e as perdas de juros representam para essa vendabilidade como limites de tempo. Um indivíduo que comercializa gado e que, em nosso contexto civilizado, coloca a venda um rebanho de animais para o abate, deverá levar em conta necessariamente certas limitações de tempo para a venda, em razão da limitada capacidade de conservação dos animais em estado de abate, em razão da perda de juros e, sobretudo, em razão das demais despesas decorrentes do fato de manter esse rebanho de animais em condições de mercadoria. Também os negociantes de algodão e de ferro possuem mercadorias cuja vendabilidade se limita a determinados períodos em parte devido a razões de ordem física, em parte a razões de ordem econômica, despesas de estocagem, perda de juros. Também em relação a esses últimos fatores observa-se uma diversidade muito grande entre as diversas mercadorias. Assim, os limites de tempo dentro dos quais certas mercadorias encontram o mercado, em se tratando, por exemplo, de ostras-carne fresca certas, comidas e bebidas preparadas, buquês de flores, programas para festas próximas, jornais políticos e etc., geralmente se reduzem a alguns dias, e não raro, a algumas horas. A vendabilidade da maioria das frutas de muitos artigos de moda, da carne, de caça, de plantas em vasos e etc., se reduz a algumas semanas, e da mercadoria semelhante se reduz a algumas meses. Ao passo que, em se tratando de outras mercadorias, sua vendabilidade pode durar anos, decênios e até mesmo séculos, pelo menos no que tem já sua durabilidade e a constância da demanda. Acresce ainda a circunstância de os custos e despesas havido com a conservação e a armaginagem das mercadorias serem extremamente diversificados, contribuindo assim para maior aumento da diversidade. Quem mantém um estoque de madeira para queima, ou pedras para construção, e puder conservar essas mercadorias ao ar livre, normalmente não estará obrigado a vender sua mercadoria com a mesma rapidez que um comerciante de móveis, e este, por sua vez, não precisará ter tanta pressa quanto um comerciante de cavalos. Por outro lado, quem possui ouro ou prata, pedras, preciosas e outras mercadorias cuja estocagem não exige grandes despesas, se abstrai uma pedra de juros, está de posse de bens cuja vendabilidade, sob o aspecto do tempo, é muito maior do que a de todas as mercadorias que acabamos de mencionar. Letra B. Diferença no grau de vendabilidade das mercadorias. Até agora vimos que a vendabilidade das mercadorias está restrita a um círculo hora maior, hora menor de pessoas, e há limites hora mais amplos, hora mais reduzidos de espaço, de tempo e de quantidade. Com isso, porém, apontamos apenas os limites externos, dentro dos quais em cada situação econômica concreta, é possível vender as mercadorias. Resta-nos agora pesquisar as razões pelas quais é mais fácil ou mais difícil vender as mercadorias respeitados os quatro tipos de limitação que acabamos de assinalar. Para esse fim, é necessário adiantar algo sobre a natureza e a destinação da mercadoria. A mercadoria é um bem econômico destinado à troca. Entretanto, a mercadoria não está destinada à troca sem mais nem menos. O proprietário da mercadoria tensiona, de fato, trocá-la, mas não a qualquer preço. Quem possui um estoque de relógio de bolso pode liquidá-lo num estante, praticamente em qualquer circunstância, se vender os relógios pelo preço de um taler, cada um. O mesmo acontecerá com um comerciante de couro, se quiser liquidar seu estoque às pressas. Não obstante isso, os dois comerciantes poderão eventualmente queixar-se da dificuldade em vender, pois suas mercadorias, como dissemos, se destinam à venda, não a qualquer preço, mas ao preço cabível na situação econômica geral. Ora, os preços efetivos são produto das condições de concorrência específicas para cada caso, correspondendo eles tanto mais à situação econômica geral, quanto mais completa for a concorrência dos dois lados. Se, por qualquer motivo, deixar de participar da concorrência, parte daqueles que têm necessidade de uma mercadoria, o preço desce abaixo do nível correspondente à situação econômica geral. E se isso ocorrer em relação à concorrência na oferta da mercadoria, o preço da mercadoria sobe além desse nível. Por outro lado, se a concorrência por uma mercadoria for desordenada à venda, o perigo de que os proprietários não consigam vendê-la a preços econômicos, ao passo que esse perigo não existe, ou não existe na mesma medida para os proprietários de outras mercadorias, é claro que essa circunstância faz com que haja uma diferença muito importante na vendabilidade das mercadorias em questão. Pois as primeiras mercadorias podem chegar a seu destino com facilidade e segurança, ao passo que as outras só chegarão a ser vendidas com perda econômica, e conforme as circunstâncias, nem sequer conseguiram ser vendidas. Os mercados, as feiras, as bolsas, os leilões públicos periódicos, tais como ocorrem, por exemplo, em grandes cidades portuárias e outras instituições similares, têm por finalidade reunir em determinado pontos todos os interessados decisivos para a formação do preço de uma mercadoria permanentemente ou periodicamente, para que assim os preços se fixem numa base econômica. Eis por que as mercadorias para as quais existe um mercado ordenado podem ser vendidas facilmente pelo proprietário aos preços correspondentes, à respectiva situação econômica geral, ao passo que outras cujo mercado é desordenado são vendidas por preços anormais, e às vezes nem sequer conseguem ser vendidas. A constituição de um mercado para um artigo tem, para os fabricantes do mesmo, ou para os indivíduos que o comercializam, o efeito de abrir-lhes perspectivas para vender suas mercadorias aos preços econômicos respectivos, sendo manifesto, por exemplo, que a instituição de um mercado de algodão ou de trigo em uma cidade aumenta significativamente a vendabilidade do algodão ou do trigo no território de produção circungente, da mesma forma que, por exemplo, a admissão de um título qualquer na bolsa, a assim chamada cotação, oferece aos respectivos donos do título a possibilidade de vendê-lo a preço econômico por força da garantia que essa circunstância concede aos proprietários, inclusive no sentido de um aumento substancial de sua vendabilidade. O simples fato de cada consumidor poder localizar os proprietários de uma mercadoria, o que, em se tratando do comércio atacadista, se consegue sobretudo em função de os proprietários de uma mercadoria concentrarem seus estoques o mais perto possível um do outro, de modo a provocar concentração semelhante dos consumidores interessados, já aumenta muito a probabilidade de que as respectivas mercadorias sejam vendidas a preços econômicos, e a falta desse tipo de concentração, que é generalizada em se tratando do comércio atacadista, no comércio varejista, além de desfavorecer os consumidores em razão da falta de comodidade e do desperdício de tempo constitui o motivo principal dos preços desordenados, fenômeno comum nesse tipo de de comércio. O fato de existirem para uma mercadoria certos pontos de concentração do comércio e da formação de preços econômicos não tem como único efeito fazer com que a venda nesses locais seja concretizada a preços econômicos. Os preços que se formam nesses centros chegam continuamente ao conhecimento do público, oferecendo dessa forma essas informações também a interessados que residem ou atuam fora desses centros comerciais, que assim tem a possibilidade de fechar o negócio aos preços correspondentes à sua situação econômica geral. Sem dúvida, esse caso raramente ocorre com os grandes compradores ou vendedores de uma mercadoria, os quais, por meio das suas transações, exercem influência decisiva sobre a própria definição dos preços. Entretanto, os compradores miúdos, cujos negócios são muito pequenos para provocar oscilações notáveis de preços, passam, mediante essas informações provenientes dos grandes pontos de concentração comercial, a ter condições de efetuar suas vendas de modo econômico. Mesmo fora desses pontos de concentração, participando dessa forma também eles das vantagens do mercado, que nem sequer frequentam diretamente. Nas proximidades de Londres, pode acontecer que uma pessoa, após tomar conhecimento de uma nota do Times sobre o comércio de trigo, feche negócio com um moleiro em Markland, e em Viena realizam-se frequentemente pequenas vendas de produtos alcoólicos com base nos dados publicados Neufrypress, ou por outro jornal de renome. Os pontos de concentração comercial têm, pois, como efeito, fazer com que os proprietários de mercadorias possam vendê-las a qualquer indivíduo que delas necessite a preços econômicos. Eis porque o fato de, como vimos, o círculo de pessoas interessadas na aquisição das diversas mercadorias ser hora maior, hora menor, e o fato de os pontos de concentração dos envolvidos na formação dos preços dessas mercadorias estarem mais organizados ou menos organizados, constituem a primeira causa da diferença da vendabilidade das mercadorias. Em segundo lugar, existem mercadorias que encontram o mercado quase em toda parte, dentro dos limites inerentes à vendabilidade. O gado em geral, o trigo, os metais e outros bens similares de uso comum têm mercado assegurado quase em todos os lugares em que exista comércio, sendo que qualquer cidade pequena, em certos períodos, oferece mercado para tais mercadorias, mesmo para os artigos de menor importância, ao passo que, para as mercadorias chá, índio, só existem poucos mercados, aliás, muito distantes entre si. Esses mercados não são independentes um do outro quanto à formação dos preços. Relatórios sobre as transações efetuadas em um mercado, na medida em que este se revele de importância decisiva, são transmitidos aos mercados principais restantes, e existe uma categoria específica de pessoas, os arbitragistas, que zelam pelas diferenças de preço entre os diversos mercados, para que estes não façam aumentar excessivamente as despesas de transporte. A segunda causa da diferença no grau de vendabilidade das mercadorias reside, pois, no seguinte. A vendabilidade das mercadorias ora se estende a um território maior, ora a um território menor. Certas mercadorias, dentro desse território, conseguem ser vendidas a preços econômicos a muitos centros comerciais, outras a poucos. Consequentemente, o proprietário das principais consegue vendê-las a preços econômicos, e, se o desejar, a muitos pontos de um vasto território, ao passo que o proprietário da segunda só consegue vendê-las a preços econômicos a poucos pontos de um território mais restrito. Em terceiro lugar, há mercadorias para as quais existe uma especulação intensa e bem organizada, a qual absorve todo eventual excedente disponível e que ultrapassa a demanda corrente, ao passo que, com referência a outras mercadorias para as quais não existe essa especulação, ou, se existe, é menos intensa, o mercado abarratado implica queda rápida dos preços, ou exige retirada das mercadorias. Em se tratando do primeiro tipo, as mercadorias podem ser vendidas geralmente em qualquer quantidade e a bons preços, ao passo que o proprietário de uma mercadoria em torno da qual não exista especulação, se possuir uma quantidade que ultrapasse a demanda corrente, não conseguirá vendê-la, ou só conseguirá vendê-la com grandes prejuízos. Dessa segunda classe de mercadorias já demos acima alguns exemplos, ao mencionar os escritos destinados a determinados grupos de intelectuais. Todavia, sob esse aspecto, são mais importantes as mercadorias que, por si, não têm nenhuma importância, procuradas que são apenas em conjunto com outras. Por maior que seja a importância das molas aspirais para relógios de bolso, ou a importância de manômetros medidores de pressão para máquinas a vapor, a procura desses dispositivos estará sempre em função exata da quantidade de relógios a serem fabricados, e de máquinas a vapor a serem construídas. Portanto, um eventual excedente dessas peças jamais poderá ser vendido a preços satisfatórios. Ao contrário, o ouro e a prata, que se caracterizam por uma demanda quase ilimitada e por uma disponibilidade muito pequena, têm vendabilidade quase ilimitada, notocante à quantidade. Não há dúvida alguma de que, se alguém dispusesse de uma quantidade de ouro mil vezes superior à que está disponível, e de uma quantidade de prata cem vezes superior à que está disponível, ainda assim encontraria compradores, se colocasse os metais à venda. Aconteceria, nesse caso, que o ouro e a prata baixariam muito de preço, e seriam usados por pessoas menos abastadas, ou mesmo por pessoas pobres, como adornos. Porém, mesmo com esse aumento quantitativo, essas mercadorias continuariam a encontrar mercado. Ao contrário, um aumento similar da obra mais especializada dos melhores instrumentos ópticos de máxima precisão, ou mesmo de mercadorias tão importantes, como o pão e a carne, os tornaria totalmente invendáveis. Disso segue que o proprietário de ouro e prata terá grande facilidade em encontrar mercado para qualquer quantidade que possuir, tendo, na pior das hipóteses, um pequeno prejuízo no preço. Por outro lado, em se tratando da maioria dos outros bens, havendo acúmulo repentino, os prejuízos decorrentes da baixa do preço se avolumam facilmente, e será impossível vendê-los. A terceira causa da diferença do grau de vendabilidade das mercadorias reside, portanto, no fato de os limites quantitativos da vendabilidade de uma mercadoria serem ora mais amplos, ora mais restritos. Por consequente, no caso de uma mercadoria dentro dos citados limites, toda a quantidade colocada no mercado pode ser facilmente vendida a preços econômicos, ao passo que, em se tratando de outras mercadorias, isso não ocorre, ou, ao menos, não ocorre na mesma medida. Finalmente, existem em quarto lugar, mercadorias para as quais há mercado quase constante. Títulos e uma série de produtos em estado bruto podem ser vendidos diariamente em locais onde existem bolsas de mercadorias. Outras mercadorias são comercializadas apenas em dois ou três dias da semana. Para o trigo e outros cereais, na maioria dos casos, existem mercados semanais. Para manufaturados, existem feiras trimestrais. E para cavalos e demais animais domésticos, geralmente existem dois ou mais mercados por ano, e etc. A quarta razão para a diferença de vendabilidade das mercadorias está, portanto, no fato de os limites temporais da vendabilidade das mercadorias serem ora mais amplos, ora mais restritos. Consequentemente, algumas, dentro dos citados limites, se vendem a qualquer momento, ao passo que outras só encontram mercado a preços econômicos em determinados períodos. Se agora considerarmos os fenômenos da vida econômica real e depararmos com a enorme diferença de vendabilidade de mercadoria, não será difícil constatar, em cada caso concreto, a qual dos quatro casos apontados é devido a essa diversidade. Quem possui certa quantidade de trigo está de posse de uma mercadoria que poderá vender a preços econômicos a qualquer momento, onde existirem bolsas de cereais, ou, semanalmente, onde existirem mercados semanais. Possui uma mercadoria, pois, que equivale a dinheiro à vista, para usar uma expressão comercial e muito significativa. As razões disso estão no vasto círculo de pessoas, as que têm necessidade desse bem, nos amplos limites da vendabilidade dessa mercadoria, sob o aspecto do espaço do tempo e da quantidade. Estão também na boa organização do mercado existente para essa mercadoria, e ainda na intensa especulação de que a mesma é objeto. Ao contrário, quem possui estoque de mercadoria em estado bruto, sob muitos aspectos, estará em posição menos favorável. Com efeito, os limites da vendabilidade dessa mercadoria, sob aspectos da quantidade, são muito mais restritos. O mercado, para ela, nem de longe está tão bem organizado como no caso do trigo. Os mercados, para esse produto, geralmente estão muito afastados uns dos outros, do ponto de vista do espaço e do tempo. E a especulação em torno dessa mercadoria é muito menos intensa que no caso do trigo. Quem possui trigo, poderá vender sua mercadoria praticamente em qualquer circunstância, isto é, se estiver disposto a vendê-la a baixo preço. Já se tratando de mercadorias em estado bruto, nem sempre isso acontece. Com referência a essa mercadoria, será mais fácil ocorrer que o proprietário só possa vendê-la com prejuízos relativamente grandes, ou então, haverá momentos em que simplesmente não conseguirá vendê-la, tendo de esperar bastante tempo para vendê-la. Compare-se agora a vendabilidade de trigo com a de artigos, como telescópios, produtos de escuma do mar, plantas em vasos em geral, ou com a vendabilidade de tipos de saída ainda menor dessas mercadorias. Letra C. A capacidade de circulação das mercadorias. Expusemos acima as causas gerais e especiais da diferença de vendabilidade das mercadorias, ou seja, da maior ou menor facilidade que um proprietário tem em vender suas mercadorias a preços econômicos. Com isso, estaria em princípio também resolvido o problema da maior ou menor facilidade com a qual as diversas mercadorias podem circular por diferentes proprietários, na medida em que cada circulação de uma mercadoria, por várias mãos, em última análise, se compõe das várias transações pelas quais passa. Parecendo, à primeira vista, que a mesma facilidade com que uma mercadoria passa de um proprietário para as mãos de outro, passaria também das mãos do segundo proprietário para as do terceiro, e assim por diante. Entretanto, a experiência nos ensina que isso não ocorre com todas as mercadorias. Eis por que nos resta investigar por que motivos certas mercadorias circulam facilmente de um proprietário para outro, enquanto isso não acontece com outras, mesmo em se tratando de mercadorias de alta vendabilidade. Existem mercadorias que apresentam quase a mesma vendabilidade na mão de qualquer indivíduo. Os grãos de ouro que um cigano imundo conseguiu extrair das areias do rio Aranhos têm em suas mãos a mesma vendabilidade que têm nas mãos do proprietário de uma mina de ouro, desde que o cigano saiba encontrar o mercado correto para a sua mercadoria. E os grãos de ouro poderão circular por uma infinidade de proprietários sem perder nada de sua vendabilidade. Entretanto, peças de vestuário, artigos de cama, alimentos preparados e etc., que se encontrassem nas mãos do mencionado cigano, mesmo que ele não os tivesse usado, ou mesmo que ele os tivesse adquirido de outros apenas para revendê-los, seriam suspeitos, dificilmente encontrariam mercado, e em todo caso perderiam muito de seu valor. Enquanto estiverem na posse dos respectivos produtores ou de certos comerciantes, artigos desse tipo podem ter altíssimo grau de vendabilidade, porém perdem total ou parcialmente essa vendabilidade no momento em que surgir a mínima suspeita de que já tenham sido usados, ou que tenham passado pelas mãos de pessoas que, pouco, primam pela limpeza. Em consequência dessa circunstância, tais mercadorias têm pouca aptidão para circular de mão em mão, por meio de operações de troca econômica. Há outras mercadorias que, para serem vendidas, exigem conhecimento, habilidades ou permissão por parte das autoridades, ou exigem que se detenha a respectiva patente, etc. Tais mercadorias, se colocadas nas mãos de pessoas que não apresentam essas qualificações, não têm chance de venda, ou têm pouca chance, e em qualquer hipótese perdem parte de seu valor. Há mercadorias destinadas especificamente à comercialização entre os índios ou nos países da América do Sul. Há também artigos de farmácia, artigos de monopólio e outros similares que, nas mãos de certas pessoas, possuem alta vendabilidade, mas nas mãos de outras perdem grande parte de sua vendabilidade, e, consequentemente, apresentam pouca aptidão para circular de mão em mão, da mesma forma como acontece com a primeira categoria de mercadorias que citamos. Mesmo os bens que, para serem usados, precisam ser antes adaptados às necessidades dos consumidores, não têm o mesmo grau de vendabilidade nas mãos de qualquer proprietário. Sapatos, chapéus e artigos similares, qualquer que seja o seu tamanho, têm certa vendabilidade enquanto estiverem nas mãos de um comerciante de sapato, ou nas mãos de um fabricante de chapéu. Se o respectivo comerciante ou fabricante tiver grande clientela, sobretudo porque essas pessoas geralmente têm os meios necessários para adaptar esses produtos às necessidades específicas de cada cliente. Todavia, nas mãos de outra pessoa, esses artigos dificilmente encontram mercado, e se forem vendidos, seluam com grande prejuízo. Também esse tipo de mercadoria não tem aptidão para circular de mão em mão. Também os artigos cujo preço não se conhece bem, ou cujo preço está sujeito a oscilações significativas, dificilmente circulam de mão em mão. O comprador desses bens está sujeito a pagar preços excessivos ou a levar prejuízos antes de revendê-los, devido à possibilidade de baixa de preço. Uma partida de trigo pode passar por 10 proprietários dentro de poucas horas em uma bolsa de cereais, o mesmo podendo ocorrer com um lote de bons títulos em bolsas de valores, ao passo que produtos da terra ou manufaturados cujo valor só é possível determinar depois de examinar cuidadosamente todas as circunstâncias são totalmente inaptos para uma circulação tão rápida. Mesmo pessoas que estão fora das bolsas de valores facilmente adquirem títulos, cujo preço preço não está sujeito a grandes oscilações, ao passo que mercadorias sujeitas a grandes oscilações de preço praticamente só podem ser vendidas abaixo do preço, de vez que todas as pessoas familiarizadas com os macetes da especulação querem assegurar-se contra o perigo de serem prejudicadas. Por consequente, também as mercadorias cujo preço é indeterminado ou cujo preço é passível de fortes oscilações não se prestam para circular de mão em mão. Finalmente, é óbvio que cada um dos fatores que limitam a vendabilidade das mercadorias influi com grande força ainda maior toda vez que for o caso de se transferir uma mercadoria de uma pessoa para outra, de um lugar para outro, de um período de tempo para outro. Assim, mercadorias cuja vendabilidade está limitada a um círculo restrito de pessoas, cujo território de vendabilidade é restrito, cuja durabilidade é reduzida. Ou então as mercadorias cuja conservação requer custos e despesas de vulto, mercadorias que só encontram mercados se vendidas em pequena quantidade e cujo preço não estiver bem regulado, etc. Poderão, dentro desses limites restritos, apresentar certo grau de vendabilidade, porém não tem nenhuma capacidade de circulação. Como se vê, a capacidade de circulação das mercadorias senos apresenta como uma vendabilidade, na acepção mais ampla do termo, que se estende a todo indivíduo que estiver de posse delas. Ao mesmo tempo, a capacidade de circulação representa uma característica para a qual confluem os quatro fatores que caracterizam a alta vendabilidade das mercadorias. Capítulo 8 A Doutrina sobre o Dinheiro Artigo 1 A Natureza e Origem do Dinheiro Nos primórdios do comércio humano, quando nós, indivíduos, começa a despertar a consciência da vantagem econômica que podem auferir das eventuais oportunidades de permuta, e os objetivos das pessoas se voltam apenas para o imediato, em decorrência da simplicidade que caracteriza toda a fase inicial de um povo que desperta para a civilização, por consequente, cada um tem em visão tão somente o valor de uso, ao permutar os bens. Então, é natural que as operações de troca se restringam aos casos em que os bens apresentam para os proprietários um valor de uso menor que o de outros bens na posse de outros indivíduos, com relação às quais a escala de valor é inversa. Por exemplo, a A possui a espada que, para ele, tem valor de uso menor que a do arado de B, ao passo que, para B, o mesmo arado tem valor de uso menor que o da espada de A. Nas condições que acabamos de supor, necessariamente as operações de permuta ficam restritas a esse tipo de troca. Não é difícil entender que, em tais condições, o número de permutas efetivamente realizadas será necessariamente reduzido. É muito raro acontecer que, simultaneamente, um bem apresente, na posse de alguém, valor de uso inferior a de outro bem, na posse de outra pessoa. É suceder que, para essa última, se observe a relação inversa. Mesmo que isto aconteça, muitas mais raramente sucedem que, dessas duas pessoas, uma encontre a outra, e vice-versa. Suponhamos que A possua uma rede de pescar, que gostaria de trocar a rede por certa quantidade de cânimo. Para que essa permuta se efetue, é indispensável não somente que exista outra pessoa, B, disposta a aceitar a rede em troca daquela quantidade de cânimo que A deseja. Mas também outro pressuposto, que os dois indivíduos se encontrem efetivamente e concordem em seus interesses. Outro exemplo, o agricultor C possui um cavalo que gostaria de trocar por uma série de equipamentos agrícolas e peças de roupa. Como é pequena no caso, há probabilidade de C encontrar uma pessoa que necessite de seu cavalo e que, além disso, possa e queira receber o cavalo em troca de todos os equipamentos agrícolas e roupas que C deseja. Essa dificuldade seria insuperável, e com isso haveria grandes obstáculos para o progresso da divisão do trabalho, sobretudo na produção de bens sem clientela de definitiva. Se pela própria natureza das coisas, e sem prévio acordo entre os homens, ou sem nenhuma coação estatal, não se tivesse encontrado um meio de levar todas a um estado de coisas na qual o mencionado impasse fosse totalmente superado. O atendimento direto das próprias necessidades constitui o objetivo final de todas as atividades e esforços econômicos dos homens. Eis por que as pessoas em suas operações de permuta perseguem, com inteira naturalidade, o objetivo último de trocar suas mercadorias por bens tais que, para elas, têm um valor de uso. Esse empenho está presente em todos os estágios culturais da mesma forma, sendo perfeitamente justo do ponto de vista econômico. Todavia, os indivíduos agiriam de forma muito anti-econômica, se, toda vez que esse objetivo final não pudesse ser atingido imediatamente e de forma direta, desistissem de persegui-lo. Suponhamos que um armeiro, na época de Homero, confeccionou dois armamentos de cobre e deseja trocá-los por cobre, combustíveis e comestíveis. O Ayal Mercado oferece suas mercadorias em troca dos cidadãos bens e fica certamente muito contente em encontrar lá mesmo as pessoas interessadas em adquirir os armamentos e dar-lhe, em troca, ao mesmo tempo, os materiais e comestíveis de que necessita. Entretanto, seria indiscutivelmente uma notável e feliz coincidência ser, num círculo tão restrito de pessoas e, em se tratando de um bem tão difícil de vender, armamentos de cobre, o armeiro encontrasse as pessoas que necessitam exatamente disso e estivessem dispostas a comprar os armamentos exatamente por aquilo que o armeiro necessita. Suponhamos, pois, que o armeiro não consiga trocar suas mercadorias exatamente por aqueles bens de uso que deseja ou que deva perder tempo excessivo na busca desse objetivo. O armeiro em questão agiria de forma altamente antieconômica se, no caso, por não poder trocar seus armamentos exatamente pelos objetos de uso de que necessita, deixasse de trocá-los por outros bens que, embora sendo para ele mercadorias e não objetos de uso, tivessem vendabilidade maior que a de suas próprias mercadorias, uma vez de posse dessas mercadorias mais vendáveis, o armeiro teria muito mais facilidade para trocá-las exatamente por aqueles objetos de uso de que necessita. Deixasse de trocá-los por outros bens que, embora sendo para ele mercadorias e não objetos de uso, tivesse vendabilidade maior que a de suas próprias mercadorias. Uma vez de posse dessas mercadorias mais vendáveis, o armeiro teria muito mais facilidade para trocá-las exatamente por aqueles objetos de uso de que necessita. Ora, na época de que estamos falando, o gado era a mercadoria de maior vendabilidade. Em nosso caso, diríamos que o armeiro, mesmo se possuísse gado o suficiente para as próprias necessidades, agiria de forma altamente antieconômica se também recusasse trocar seus armamentos por algumas cabeças de gado. Com certeza, ele não trocaria seus armamentos por bens de uso, no sentido mais restrito da palavra, em contraposição à mercadoria, mas por bens com características de mercadoria. Contudo, não deixa de ser verdade que, por suas mercadorias menos vendáveis, armamentos, adquire mercadorias mais vendáveis, gado. Sendo óbvio que a posse dessas últimas multiplica para ele a probabilidade de encontrar no mercado as pessoas que estejam dispostas a oferecer-lhe em troca exatamente aqueles bens de uso direto de que necessita. Em consequência, o nosso armeiro, perfeitamente consciente de seu próprio interesse econômico que está em julgo e sem ter chegado a isso por nenhum tipo de coação, troca seus armamentos pela quantidade correspondente de cabeças de gado, e de posse dessas mercadorias mais vendáveis, vai à procura daqueles frequentadores do mercado que possuem e queiram adquirir suas cabeças de gado em troca de cobre, combustíveis e comestíveis. Dessa forma, terá muito maior probabilidade de atingir seu objetivo último, que é conseguir, mediante troca, os bens de uso de que necessita. Em qualquer hipótese, a operacionalização da permuta será muito mais rápida e a própria permuta será efetuada de maneira muito mais econômica. Como se vê, é o interesse econômico de cada indivíduo que aumentando nesses indivíduos a consciência desse interesse próprio e pessoal, e sem que haja qualquer acordo ou coerção legal, nem mesmo qualquer consideração do interesse público, o leva a trocar suas mercadorias por outras mercadorias mais vendáveis, mesmo não necessitando diretamente destas para uso pessoal. É assim que, sob a poderosa influência do costume, nós nos deparamos com o seguinte fenômeno, que pode ser observado sempre e onde quer que aumente o desenvolvimento econômico. Existe certo número de bens, que, no tocante às coordenadas de tempo e de lugar, são os mais vendáveis, que são aceitos em troca por qualquer pessoa, podendo ser trocados, pois, por sua vez, por qualquer outra mercadoria. São os bens que nossos antepassados alemães denominavam Geld, dinheiro, termo derivado do verbo Geldern, equivalente a Leisten, o Sein, pagar, o qual acabou por designar, em alemão, o meio habitual de pagamento. Precisamente, a consideração do processo que acabamos de expor revela-nos, de imediato, a alta importância do costume, se quisermos explicar a origem do dinheiro. Com efeito, é por meio do citado processo que determinados bens se transformam em dinheiro. A troca de mercadorias menos vendáveis por mercadorias de maior vendabilidade responde ao interesse de cada pessoa individualmente. Porém, a conclusão efetiva dessas operações de troca pressupõe o conhecimento desse interesse por parte dos que se dispõem a trocar suas mercadorias, por um bem que, embora em si mesmo, talvez represente para eles coisa totalmente inútil para o uso pessoal, possui, todavia, vendabilidade maior. Ora, jamais ocorrerá que todos os indivíduos de um povo adquiram simultaneamente esse conhecimento. O processo será sempre o seguinte. De início, serão somente alguns indivíduos a se conscientizarem da vantagem que eles advirá da impossibilidade de trocar suas mercadorias por bens de uso, ou da condição de tal permuta revelar-se altamente insegura, recebendo em troca de suas mercadorias outras mercadorias mais vendáveis, uma vantagem que, em si mesma, independe do reconhecimento geral de uma mercadoria como dinheiro. Já que sempre, e em qualquer hipótese, esse tipo de permuta contribui para que o indivíduo se aproxime muito mais de seus objetivos últimos, que é adquirir os bens de uso de que necessita diretamente. Ora, já que não existe nenhum meio melhor para esclarecer os homens sobre seus interesses econômicos do que levá-los a considerar o sucesso daqueles que empregaram os melhores meios para isto, é também claro que nenhum fator existe que tenha favorecido tanto o aparecimento do dinheiro como o fato de os indivíduos de maior visão e de maior habilidade comercial costumarem, por longo tempo, trocar suas mercadorias por outras de vendabilidade muito maior, arruindo disso vantagem econômica para si mesmos. Eis porque o exercício e o hábito certamente contribuíram muito para transformar as respectivas mercadorias de maior vendabilidade em mercadorias que, aos poucos, passaram a ser aceitas em troca de outras, não por muitos, mas por todos os indivíduos. No domínio estatal também é inegável, se bem que reduzida, a contribuição da ordem jurídica para o estabelecimento do caráter monetário das mercadorias. A origem do dinheiro, distinto da moeda, simples modabilidade deste, é, como vimos, bem mais natural e para a mesma apenas raramente contribui a algum fator de ordem jurídica. O dinheiro não é invenção do Estado, nem resultado de um ato legislativo. Portanto, sua sanção por parte da autoridade estatal é totalmente alheia ao conceito de dinheiro. Também a adoção de determinadas mercadorias como dinheiro teve sua origem em um processo natural a partir das condições econômicas existentes, sem que houvesse necessidade de interferência do Estado nesse processo. Se, em razão das necessidades do comércio, o Estado chega a sancionar como dinheiro determinado bem, dessa sanção resulta não somente que qualquer serviço prestado ao próprio Estado, bem como os demais serviços não sujeitos a outras normas, só possa ser cobrado com plenos efeitos jurídicos, mediante esse bem. Bem, portanto, para esse bem, fica oficialmente sancionado pelo Estado o caráter de sua capacidade de representação universal. Entretanto, não é essa sanção que faz com que o respectivo bem se transforme em dinheiro, embora represente complementação notável para que isso ocorra. Artigo 2. O dinheiro peculiar a cada povo e a cada época. O dinheiro não é produto da convenção dos homens engajados em atividades econômicas, nem um produto resultante de atos legislativos. O dinheiro não é uma invenção dos povos. Foram indivíduos, membros de um povo, que, aumentando a consciência de seus interesses econômicos, adquiriram também a consciência de que a troca de mercadorias menos vendáveis por outras de maior vendabilidade, representa progresso notável na busca de seus interesses econômicos específicos. E assim, surgiu o dinheiro em numerosos centros culturais independentes entre si, acompanhando o desenvolvimento progressivo da economia. Ora, precisamente porque o dinheiro é um produto natural da própria economia, em todos os lugares e em todas as épocas, a forma específica de dinheiro resultou da situação econômica específica e diversificada existente, razão pela qual, nos mesmos povos, mas em épocas diferentes e em povos diferentes na mesma época, variaram os bens que desempenharam esse papel peculiar que hoje atribuímos ao dinheiro. Ao que parece, nos períodos mais remotos da evolução econômica, na maioria dos povos do mundo antigo, o gado constituiu a mercadoria de maior vendabilidade. Entre os nômades e todos os povos que passam do nomadismo para a agricultura, os animais domésticos representam a parte principal do patrimônio de cada indivíduo e sua vendabilidade se estende a todos os indivíduos envolvidos em atividades econômicas, estendendo-se também por falta de estradas artificiais e pelo fato de o gado transportar-se a si mesmo, quase sem despesas, nos primórdios da civilização, a distâncias bem maiores que a maioria das demais mercadorias. O gado é mercadoria que tem capacidade suficiente de conservação, as despesas com sua manutenção em lugares de pastagens abundantes e onde os animais permanecem ao ar livre, são insignificantes. Além disso, mesmo onde a civilização se encontra mais avançada, estágio em que cada qual procura possuir grandes rebanhos, é difícil que os proprietários levem ao mercado uma quantidade excessiva de gado, o que faz com que, sob os aspectos temporal e quantitativo, o gado seja uma mercadoria favorecida no tocante à vendabilidade. Não existe, para o período de que estamos falando, nenhuma outra mercadoria que tenha esse conjunto de fatores favoráveis à vendabilidade. Se a isso acrescentarmos que, no citado estágio, o comércio de animais domésticos com certeza estava relativamente desenvolvido, então o gado se nos apresenta realmente como a mais vendável de todas as mercadorias então existentes, ou seja, como o dinheiro natural dos povos do mundo antigo. O povo mais culto da antiguidade, os gregos, cujos estágios de evolução cultural a história nos transmite em linhas gerais bem definidas, não nos revela nem mesmo nos tempos de Homero nenhum vestígio do dinheiro em moeda. O comércio da época era ainda prevalentemente um comércio de trocas. Os rebanhos constituíam a riqueza das pessoas, os pagamentos eram feitos em gado, os preços das mercadorias eram determinados em cabeças de gado, sendo as multas também cobradas e pagas em gado. Drácon ainda aplica multas em gado e somente solam, quando tais multas já estavam superadas. Cita multas aplicadas em dinheiro, moeda estabelecendo o padrão de um dracma para a ovelha e cinco dracmas para o novilho. Com evidência ainda maior que entre os gregos, podemos identificar os vestígios do dinheiro gado entre os ancestrais dos povos itálicos que se dedicavam à pecuária. Até as épocas mais recentes dos romanos, o novilho e a ovelha constituíam mercadorias de permuta. As multas judiciais mais antigas são multas em gado, em novilho e ovelhas. Essas multas aparecem ainda na Lex Aternia Tartia do ano 454. Somente 24 anos depois, essas multas são transformadas em somas de dinheiro metálico. Entre os povos germânicos, na época em que, segundo Tácito, utensílios de prata e de argila eram objetos de igual valia, ter muito gado era sinônimo de riqueza. Da mesma forma que entre os gregos do período homérico, o comércio de trocas ainda predominava, sendo que o gado, especialmente os cavalos, além das armas, já constituía mercadoria de troca. O que mais os germanos apreciavam possuir era gado, que preferiam a qualquer outra coisa, e as multas judiciais eram aplicadas em gado e armas. Da mesma forma, como mais tarde serão aplicadas em dinheiro, o tão magno ainda impõe multas em gado. Entre os árabes, ainda no tempo de Maomé, o gado era dinheiro. E entre os povos da Ásia Oriental, entre os quais estavam em vigor os escritos sagrados de Zoroastro, a Zenda Vesta, só tardiamente se introduziram outras formas de dinheiro em lugar do gado, muito depois que os povos vizinhos já haviam passado para o uso de dinheiro moeda de metal. É presumível que o gado tenha servido de dinheiro também entre os hebreus, entre os povos da Ásia Menor e entre os habitantes da Mesopotâmia na era pré-histórica, embora não disponhamos de provas conclusivas de que documentem essa preposição. Quando esses povos entraram para a história propriamente dita, estavam já em estágio cultural em que haviam superado a fase do gado dinheiro. Concluímos isso pela analogia com a evolução posterior, bem como pelo fato de aparecer contrário à simplicidade característica dos primórdios da civilização, supor que grandes pagamentos fossem feitos em metal ou objetos de metal. O progresso da civilização e da cultura, e sobretudo a diferença das ocupações e profissões, juntamente com as consequências decorrentes dessa diversificação e a fundação progressiva de cidades com uma população dedicada sobretudo à indústria, levaram em toda parte necessariamente à redução da vendabilidade do gado, na mesma proporção em que aumentava a vendabilidade de outras mercadorias, em especial dos metais de uso comum. Com efeito, só em casos excepcionais o operário que efetua uma troca com um camponês pode receber gado em pagamento. Em qualquer hipótese, para quem mora numa cidade, ter a posse temporária de gado não somente representa um incômodo, mas acarreta, ao mesmo tempo, despesas econômicas de vulto. Mesmo para o agricultor manter e cuidar do gado, só não representa grande custo econômico se o mesmo dispuser de pastagens abundantes e puder manter o gado ao ar livre. Observa-se, portanto, que com o progresso cultural, os limites de vendabilidade do gado vão se restringindo, em grande parte, sob o aspecto temporal e sob o aspecto do círculo de clientes interessados. Enquanto, sob o aspecto dos limites impostos pelo espaço e pela quantidade, só a vendabilidade vai decrescendo sempre mais, em comparação com outros bens. O gado deixa de ser a mercadoria mais vendável, deixa de ser o meio de pagamento econômico, e, ao final, deixa de ser dinheiro. Efetivamente, todos os povos cultos, entre os quais o gado equivalia antes a dinheiro, com a passagem do estado nômade e de agricultura primitiva para o estágio agrícola, mais avançado da época posterior, na qual, além da agricultura, se pratica a indústria, abandonaram o dinheiro gado e passaram para os metais de uso corrente, sobretudo para aqueles que, em razão da sua fácil extração e maleabilidade, podem ser trabalhados diretamente pela mão do homem, o cobre, a prata, o ouro e, em certos casos, também o ferro. Transição, que tão logo se tornou necessária, foi efetuada com maior facilidade, uma vez que, em toda parte, já anteriormente, para pequenos pagamentos, se utilizavam como meios de pagamento objetos de metal e mesmo o metal em estado bruto. O cobre é o metal mais antigo com o qual o agricultor fabricou seu arado. O guerreiro, as armas e os artesãos, suas ferramentas, o cobre, o ouro e a prata, constituem os materiais mais antigos dos quais os homens faziam seus utensílios e adornos de todos os tipos. No estágio cultural em que os povos passaram do dinheiro gado para o dinheiro metal, o cobre e algumas outras ligas de cobre, constituía, portanto, o bem de uso absolutamente generalizado, ao passo que o ouro e a prata eram muito desejados por todos, por constituírem os meios mais importantes para a satisfação do desejo, difundido entre as pessoas de nível cultural pouco elevado, de brilharem sua aparência diante dos outros, ostentando adornos feitos desses metais preciosos, se a isso acrescentarmos que esses metais altamente cobiçados tinham vendabilidade quase ilimitada, tanto pelo fato de serem utilizáveis por todos os povos, bem como pela facilidade de transporte por sua durabilidade, etc., e que, portanto, poderiam ser vendidos facilmente a preços econômicos em qualquer quantidade, terrenos, diante de nós, a situação econômica na qual os três metais citados, cobre, prata e ouro, se transformaram nos bens de maior vendabilidade, nos meios exclusivos de permuta na época posterior ao nomadismo e ao estágio puramente agrícola. Essa transição não se fez de repente, nem de maneira igual em todos os povos. O novo dinheiro em metal deve ter coexistido ainda por muito tempo com o dinheiro gado, antes de conseguir substituir totalmente o dinheiro gado. O decaibon, teceraibon e hectaboimbon dos gregos e o mais antigo dinheiro metal dos romanos e gauleses podem ter sido desse tipo, e a imagem do animal que aparece nas moedas metálicas pode ter sido o símbolo dessa valorização. É pelo menos incerto que, por serem os metais mais importantes, o cobre e o bronze tenham sido um meio de permuta mais antigo, e que os metais nobres só tenham aparecido mais tarde, exercendo a função de dinheiro. Na Ásia Oriental, na China e talvez também na Índia, o dinheiro cobre chegou, por certo, a ser utilizado plenamente, ocorrendo mesmo na Itália Central. Em contrapartida, nas culturas mais antigas dos rios Eufrates e Tigre, não se encontram sequer vestígios da utilização do cobre com dinheiro. Se na Ásia Menor, no Egito, na Grécia, na Sicília e na Baixa Itália, o dinheiro cobre teve vigência, esta cessou em razão do extraordinário desenvolvimento da troca de mercadorias observada no mar Mediterrâneo. Troca que é impossível ser adequadamente efetuada com o cobre. Por outro lado, é certo que todos os povos que, em função das condições externas do desenvolvimento de sua economia, passaram a utilizar o cobre como dinheiro, com o progresso cultural, e sobretudo com a ampliação de seu comércio de mercadorias, substituíram os metais menos preciosos pelos mais preciosos, o cobre e o ferro pela prata e pelo ouro, e que, nos lugares onde se chegou a utilizar prata como dinheiro, passaram efetivamente a usar o ouro. Ou, pelo menos, existiu essa tendência, mesmo que a transição da prata para o ouro não se tenha efetuado. Assim, no estreito intercâmbio entre uma cidade antiga dos Sabinos, povo de costume muito simples, e a região vizinha, ultrapassada a fase do dinheiro gado, o cobre tornou-se a mercadoria cuja vendabilidade se estenderia ao maior número de pessoas, e, sob o aspecto quantitativo, apresentaria maior alcance geográfico, as duas exigências principais do dinheiro, nos primórdios da civilização. Além disso, pelo fato de sua conservação e armazenagem em pequenas quantidades não acarretar custo algum, bem como devido às facilidades de seu transporte, o cobre apresentava condições suficientes para servir de dinheiro. Todavia, tão logo as fronteiras do comércio se ampliam e começa a crescer a venda de mercadorias, o cobre vai perdendo, naturalmente, as condições para servir de dinheiro, na mesma proporção em que os metais nobres vão transformando-se nas mercadorias de maior vendabilidade em períodos de maior desenvolvimento cultural, períodos que se caracterizam pelo comércio abarcando o mundo todo, pelas grandes vendas de mercadorias e pela necessidade sempre maior que os indivíduos têm de ganhar dinheiro em decorrência de uma divisão e diversificação sempre crescente do trabalho. A história de outros provos mostra-nos um quadro bem diferente de seu desenvolvimento econômico, também no tocante ao dinheiro. Quando os europeus pisaram pela primeira vez no México, a concluir dos relatos publicados por testemunhas oculares que conheceram o estado econômico do país na época, parece que esse povo já havia atingido um estágio econômico em comum. O comércio dos antigos aztecas é de particular interesse para nós, por dois motivos. Por um lado, ele nos demonstra que o pensamento econômico que conduz os homens em sua atividade voltada para o atendimento mais completo possível de suas necessidades, leva em toda parte a fenômenos econômicos semelhantes. Por outro lado, o antigo México nos oferece o quadro de um país que se encontra no estágio de transição do simples comércio de troca para a economia baseada no dinheiro, uma situação, portanto, em que podemos observar diretamente o processo característico pelo qual certos bens se destacam dos demais e se transformam em dinheiro, um meio de pagamento. Os relatos de conquistadores e dos escritores da época descrevem-nos o México como um país que possui numerosas cidades e um comércio grandioso e bem organizado. Nas cidades existem diariamente mercados, sendo que de cinco em cinco dias funcionam os mercados principais, os quais se distribuem de tal forma pelo território inteiro do reino. Que o mercado principal de uma cidade seja prejudicado pela concorrência de um mercado vizinho. Para comercializar as mercadorias existem, em cada cidade, locais específicos de grandes dimensões, nos quais há, para cada mercadoria, um espaço reservado, não sendo permitido comercializar a respectiva mercadoria fora do local designado para a mesma. Só se permitem exceções para os gêneros alimentícios e para as mercadorias de difícil transporte, madeiras, materiais para curtimento, pedras e etc. O número de pessoas que se reúnem no mercado do capital doméstico em dias normais oscila entre 20 a 25 mil. E o número de pessoas que comparecem nos dias importantes é avaliado entre 40 e 50 mil. As mercadorias colocadas à venda apresentam uma variedade muito grande. Eis que se coloca uma questão interessante. A saber, se nos mercados do antigo México, que apresentam tantas analogias com as do mundo antigo, já não ocorriam também analogias semelhantes às observadas com referência ao nosso dinheiro, sob o aspecto da natureza e da origem do mesmo. Efetivamente, os conquistadores espanhóis relatam que o comércio do México, na época em que lapisaram pela primeira vez, há muito tempo já deixaram de limitar-se exclusivamente ao mero comércio de permuta. Que certas mercadorias já haviam conquistado no comércio aquela posição que acima caracterizamos, ou seja, a função que hoje exerce o dinheiro, como meio de pagamento. Ao que parece, amêndoas de cacau em saquinhos contendo de 8 a 24 unidades, certos paninhos de algodão, ouro em pó, em tubos de pena de ganso de vários tamanhos, já que balança e instrumentos de pesagem eram desconhecidos aos antigos mexicanos, peças de cobre e finas peças de estanho, eram as mercadorias em caso de não se conseguir trocar diretamente os bens de uso por outros bens de uso aceitas por todos, como dinheiro, mesmo que a respectiva pessoa não necessitasse diretamente dessas mercadorias. Dentre as mercadorias comercializadas nos mercados mexicanos, as testemunhas oculares de então mencionam as seguintes. Animais vivos e mortos, cacau, os demais comestíveis, pedras preciosas, remédios, ervas, gomas, resinas, remédios caseiros, mercadorias feitas de fibras de aloé, de palmeiras, pelos de animais, artigos feitos de penas, madeiras e pedras, e finalmente ouro, cobre, estanho, madeira, pedras, materiais para costume e peles. Se agora levarmos em conta essas mercadorias e considerarmos o fato de que o México, na época da descoberta pelos europeus, já era uma civilização adiantada, industrializada e dotada de população urbana numerosa, desconhecendo, no entanto, a maioria de nossos animais domésticos, não cabe imaginar que lá tivesse a função de dinheiro. E se, além disso, considerarmos que o cacau era a bebida diária, e os tecidos de algodão constituíam a roupa comum de todos, e o ouro, cobre e estanho eram os metais de maior uso entre os aztecas, sendo, portanto, os bens que, por sua natureza interna e pelo uso generalizado, possuíam vendabilidade superior à das demais mercadorias, considerando tudo isso, não é difícil entender porque, precisamente, esses bens passaram a vigorar como dinheiro entre os aztecas. Esses bens representavam o dinheiro natural do antigo México, embora ainda pouco desenvolvido. São análogas as causas que, entre povos dedicados à caça, levam as peles de animais a assumirem a função de dinheiro. Naturalmente, em se tratando de povos dedicados à caça, haverá excesso de peles, pois o atendimento das necessidades alimentares da família com caça tem como consequência um acúmulo de quantidades tão grandes de peles de animais que o máximo que pode ocorrer entre os integrantes de uma tribo de caçadores é uma concorrência em torno de peles de beleza ou qualidades raras. Todavia, se uma tribo de caçadores começa a manter intercâmbio comercial com povos estrangeiros, e se surgir um mercado específico para peles de animais, no qual se possa adquirir numerosos bens de uso, dando peles de animais em troca, nada mais natural que estas se transformassem na mercadoria de maior vendabilidade, fazendo com que, em qualquer permuta efetuada pelos caçadores entre si, essa mercadoria seja aceita com toda a preferência. Certamente, o caçador A não precisa das peles dos animais abatidos pelo caçador B, que ele recebe em troca. Todavia, tem consciência de que pode trocá-las facilmente no mercado, por outros bens de uso úteis para ele, razão pela qual lhes dá sua preferência, embora para ele as peles adquiridas não passem de meras mercadorias de revenda, em relação a outras mercadorias que possui de vendabilidade inferior. Na realidade, podemos constatar que é isso que ocorre efetivamente em todas as tribos de caçadores que mantêm comércio com o exterior. A circunstância de se transformar em dinheiro, no interior da África, placas de sal e escravos, e o mesmo acontecer com as bolas de cera no Alto Amazonas, com o bacalhau na Islândia e na Terra Nova, com o tabaco em Marilândia e na Virgínia, ou ainda com o açúcar nas Índias Ocidentais inglesas, com o marfim nas regiões vizinhas das possessões portuguesas, explica-se pelo fato de terem esses bens constituído ou ainda constituírem, nesses lugares, os principais artigos comercializados da mesma maneira que, entre os povos caçadores, as peles adquirem alta vendabilidade, bem como, por outro lado, o caráter monetário local de muitos outros bens deriva do grande valor local de uso desses bens e da grande vendabilidade decorrente. Há exemplo do caráter monetário assumido pelas tâmaras no país da Siwa, ou pelos blocos de chá na Ásia Setentrional e na Sibéria, pelas contas de vidro das cóleras na Núbia e no Senar, ou pelo gusub, espécie de epainso no reino africano de Ahiro, quando não deriva dos dois aspectos citados, caso que se verifica entre os caures, povo para o qual os colares de contas de vidro tanto constituem material de adorno muito apreciado como, ao mesmo tempo, um produto altamente comerciável. Assim, pois, o dinheiro também, em suas formas específicas, diversificadas sob o aspecto da época e da localidade, se nos apresenta historicamente não como resultado de uma convenção ou de uma coação legislativa, muito menos como resultado do acaso, mas como produto natural da situação econômica diversa de povos diferentes no mesmo período histórico, ou dos mesmos povos em épocas diferentes. Artigo 3. O dinheiro como parâmetro dos preços e como forma mais econômica dos estoques destinada à permuta. Se, em consequência do desenvolvimento crescente de comércio e do funcionamento do dinheiro, vier a surgir uma situação econômica na qual se pode permutar entre si mercadorias de qualquer tipo e restringirem-se cada vez mais os limites dentro dos quais se faz a determinação dos preços, por efeito de uma concorrência intensa, poderá supor-se que todas as mercadorias no tocante a determinado local e momento tenham entre si certa correlação de preço em razão da qual possam ser vendidas umas pelas outras. Imaginemos que a formação dos preços das mercadorias abaixo a roladas, suponha-se determinadas quantidades das mesmas, tenha ocorrido em um mercado determinado em um momento determinado da maneira seguinte. Supondo-se que o preço médio de uma mercadoria, seja aquele pelo qual esta pode ser tanto comprada como vendida, vemos que no caso supra, por exemplo, 4 quintais de açúcar representam o equivalente de 3 quintais e meio de algodão, e estes últimos representam o equivalente de 16 e 2 terços quintais de farinha de trigo e de 100 taleres, e vice-versa. Bastará então dizer que o equivalente de uma mercadoria entendida desta forma, ou de uma das muitas mercadorias assim ditas equivalentes, constitui o valor de troca da mesma, e que a soma de dinheiro pela qual a referida mercadoria pode ser adquirida ou vendida se denomina valor de troca no sentido preferencial. E chegaremos à tese predominante na economia política a respeito do valor de troca em geral, tese segundo a qual o dinheiro é o parâmetro do valor de troca. Em um país no qual existe um comércio intenso, escreveu Turgot, cada tipo de bem terá um preço corrente correlacionado com o preço de qualquer outro tipo de bem, de sorte que determinada quantidade de um tipo de ser nos apresentará como equivalente de determinada quantidade de qualquer outro tipo de bem. Então, para expressar o valor da troca de um bem específico, basta evidentemente mencionar a quantidade de outra mercadoria conhecida que represente o equivalente do bem referido. Daí se conclui que todas as espécies de bem capazes de constituir objetos de comércio se medem umas pelas outras, se assim podemos dizer, e cada uma delas pode servir de parâmetro para as demais. De maneira similar, expressam-se quase todas as demais autores de economia política, e da mesma forma como Turgot, no decorrer do célebre capítulo sobre a origem e a distribuição da riqueza de um povo, chegam à conclusão de que, dentre todos os possíveis parâmetros do valor de troca, o dinheiro é o mais adequado e, portanto, o mais generalizado. O único erro resistente nesse parâmetro, afirma, reside no fato de o valor do próprio dinheiro não ser uma grandeza fixa, mas variável. Portanto, ele representa um parâmetro seguro para se referir o valor de troca para cada momento determinado, mas não para momentos diferentes. Acontece, porém, como demonstramos em nosso capítulo sobre a teoria do preço, que nunca se observou na economia humana a existência de bens que equivalentes no sentido objetivo da palavra, portanto, toda a teoria supra, segundo a qual o dinheiro constitui o parâmetro do valor de troca, ruí por terra, pois o fundamento da mesma é pura ficção, um erro. Se, num mercado de lã, o quintal de lã de uma quantidade qualquer vem é vendido, por exemplo, por 113 florins, não raro acontece que, no mesmo mercado, se realizem simultaneamente transações a preços mais altos e mais baixos, por exemplo, a 104 e a 103 florins e meio e a 102 e a 102 florins e meio. E enquanto os compradores presentes no mercado se declaram dispostos a comprar por 101 florins, os vendedores só querem vender por 105 florins. Qual é, nesse caso, o valor de troca de um quintal de lã? Ou, inversamente, que quantidades de lã, por exemplo, representam o valor de troca de 100 florins? Evidentemente, a única coisa que se pode dizer é que, no referido mercado e nesse momento determinado, um quintal de lã pode ser vendido ou comprado entre os limites de 101 a 105 florins. Todavia, em parte alguma jamais poderá ser constatada a existência de determinada quantidade de lã ou de determinada quantidade de dinheiro e de qualquer outra mercadoria que possam ser permutadas entre si e que, portanto, sejam equivalentes entre si no sentido objetivo. Por consequente, é impossível sustentar que exista uma medida dessas equivalente, ou seja, do valor de troca. Sem dúvida, a vida prática em função de vários objetivos econômicos levou à necessidade de avaliações de precisão aproximativa, sobretudo, a avaliações em termos de dinheiro. Em todos os casos para os quais basta apenas uma exatidão aproximativa dos cálculos, a melhor base de avaliação é constituída geralmente pelos preços médios, desde que não haja objeção contra. Entretanto, é evidente que tal método de avaliação de bens exigido um grau de precisão maior se demonstra totalmente ineficiente, mesmo na vida prática. Não é só isso. Pode mesmo conduzir a erros. Sempre que se procura uma avaliação exata, deve-se distinguir entre três coisas, conforme a intenção do avaliador. A intenção do avaliador pode ser 1. Calcular o preço pelo qual determinados bens poderiam ser vendidos quando levados ao mercado. 2. Calcular o preço pelo qual os bens de determinados tipos e características poderiam ser comprados no mercado. E 3. Calcular uma quantidade de mercadoria ou respectiva a soma em dinheiro que representa, para determinado indivíduo, o equivalente de um bem ou quantidade desse bem. A solução das tarefas 1 e 2 decorre do exposto. Conforme vimos, a formação do preço ocorre sempre entre dois extremos, sendo que o extremo mais baixo pode ser denominado preço de procura, o preço pelo qual a mercadoria é procurada no mercado, e o extremo mais alto pode ser denominado preço de oferta, o preço pelo qual a mercadoria é oferecida no mercado. Via de regra, o primeiro substitui a base para o cálculo do item 1, supracitado, ao passo que o segundo costuma constituir a base para o cálculo do item 2 acima referido. Mais difícil é responder a pergunta 3, pois para isso é necessário considerar primeiramente que posição ocupa na economia específica do indivíduo em questão o bem ou respectiva quantidade do bem, cujo equivalente no sentido subjetivo da palavra está em questão. Em segundo lugar, importa examinar-se se o bem possui para o respectivo indivíduo sobretudo o valor de uso ou se tem valor de troca, ou ainda, em se tratando de quantidades de bens, se é necessário considerar também que quantidades do bem representa particularmente um valor de uso e que quantidades representa um valor de troca. Suponhamos que A possui os bens A, B e C, os quais, para ele, tem sobretudo o valor de uso, e os bens D, E e F, os quais, para ele, tem sobretudo o valor de troca. A soma de dinheiro que, previsivelmente, ele poderia obter da venda dos primeiros A, B e C, não seria o equivalente desses bens, pois, para ele, no caso, o valor de uso é o mais alto, o econômico. Para ele, portanto, o equivalente desses bens será a quantia de dinheiro com a qual será possível comprar bens iguais ou bens tais que possuam o valor de uso igual. Ao contrário, os bens de E e F são mercadorias, portanto, bens de qualquer forma destinados à troca. Em geral, são trocados por dinheiro, sendo que, para o individuo A, previsivelmente, o preço conseguido será, via de regra, o equivalente desses bens. Portanto, a determinação correta do equivalente de um bem só pode ser feita, levando-se em conta o proprietário e a posição que o bem ocupa na economia do mesmo. Por outro lado, para determinar o equivalente de um conjunto de bens ou respectivamente de um patrimônio, é indispensável calcular em separado o equivalente dos bens de uso e o equivalente dos bens de troca. Mercadorias Se, de conformidade com o exposto, é insustentável a teoria em si do valor de troca, como também em consequência a teoria de que o dinheiro não seria o parâmetro do valor de troca, não deixa de ser verdade que o estudo da natureza e da função do dinheiro nos ensina que as avaliações de que acabamos de falar, as quais não devem ser confundidas com a medição do valor de troca dos bens via de regra, são feitas de forma mais adequada com base no dinheiro. O objetivo das duas primeiras avaliações é calcular as quantidades de bens pelas quais uma mercadoria poderia ser vendida ou comprada respectivamente em determinado momento em um mercado determinado. Se as respectivas transações se concretizassem efetivamente, essas quantidades de bens constituiriam em geral apenas em dinheiro. Consequentemente, conhecer as somas de dinheiro pelas quais uma mercadoria pode ser vendida ou comprada constitui naturalmente o objetivo seguinte da tarefa econômica da avaliação. Ora, nas condições de um comércio desenvolvido, o dinheiro é, ao mesmo tempo, a única mercadoria com base na qual se pode fazer sem rodeios a avaliação de todas as demais mercadorias, onde desaparece o comércio de trocas, no sentido mais restrito do termo, e basicamente só o dinheiro passa a ser utilizado na compra e venda de mercadorias, onde desaparece o comércio de trocas, no sentido mais restrito do termo, e basicamente só o dinheiro passa a ser utilizado na compra e venda de mercadorias. Ali, falta uma base segura para qualquer outro tipo de avaliação. Por exemplo, uma avaliação de trigo ou de lã em dinheiro é relativamente muito simples em contrapartida. Uma avaliação de trigo em lã ou vice-versa de lã em trigo depara com grandes dificuldades. Já pelo fato de não ocorrer ou de só ocorrer em casos muitos excepcionais uma troca imediata desses dois bens e faltar, portanto, a base para avaliação. Faltarão os respectivos preços efetivos. Por conseguinte, uma avaliação desse tipo é possível com base em um cálculo que, por sua vez, já pressupõe a avaliação dos respectivos bens em dinheiro, ao passo que a avaliação de um bem em dinheiro pode ser feita diretamente com base nos preços efetivos vigentes. Portanto, a avaliação de mercadorias em dinheiro não apenas atende melhor, como dissemos acima, aos objetivos práticos comuns da avaliação, mas é também o método mais evidente e mais simples no que tange a execução prática da avaliação, ao passo que uma avaliação em outras mercadorias representa um processo mais complexo que já pressupõe o primeiro tipo de avaliação. O mesmo vale em relação ao cálculo dos equivalentes bens no sentido subjetivo da palavra, pois também esse cálculo tem, por base e pressuposto, as duas primeiras avaliações. É, pois, manifesto, o motivo pelo qual o dinheiro constitui a mercadoria que, via de regra, serve de base para as avaliações e, nesse sentido, isto é, com mercadoria, com base na qual em condições de comércio desenvolvido normalmente se fazem as avaliações, sendo esse tipo de avaliação o mais adequado. Pode-se dizer que o dinheiro é um parâmetro do preço. A mesma razão faz com que o dinheiro também seja o melhor meio para se movimentar financeiramente aqueles componentes de patrimônio com os quais o proprietário tenciona permutar outros bens, quer sejam meios de consumo ou meios de produção. Pelo fato de serem comercializados primeiramente em dinheiro, os componentes do patrimônio que o indivíduo destina a permuta, por meio de consumo de que necessita, adquirem aquela forma em que o proprietário tem condições de atender as suas necessidades concretas da maneira mais rápida e segura. Também para a parte do capital do indivíduo economicamente ativo, a qual já não se constitui em elementos necessários à produção. A transformação em dinheiro é muito mais adequada que qualquer outra, pois cada mercadoria de outro tipo precisa primeiro ser transformada em dinheiro, para só depois disso poder ser permutada pelos meios de produção necessários. Efetivamente, a experiência diária nos ensina que os indivíduos de bom senso econômico procuram vender por dinheiro aquela parte do seu estoque de meio de consumo que não consiste em bens utilizados para o atendimento direto de suas necessidades, mas que consiste em mercadorias. Da mesma forma, tais pessoas procuram vender por dinheiro aquela parte do seu capital que não consiste em meio de produção para, assim, alcançar seus objetivos econômicos. Em contrapartida, deve-se considerar errónea a tese que atribui ao dinheiro como tal também a função de transferir valor do presente para o futuro, pois, embora o dinheiro metal, em razão de sua durabilidade, do baixo custo de conservação e etc., possa também servir para esse fim, é manifesto que outras mercadorias têm maior aptidão para isso. Com efeito, a experiência mostra que em todos os casos nos quais se empregaram como dinheiro não aos metais nobres, mas bem de menor capacidade de conservação, estes últimos serviam adequadamente para efeitos de circulação, mas não para os fins de conservação de valores. Resumindo o exposto, concluímos que a mercadoria transformada em dinheiro, na ausência de obstáculos impostos pelas características políticas da respectiva mercadoria, é, ao mesmo tempo, aquela que melhor se presta para a avaliação dos objetivos práticos das pessoas economicamente ativas, e, ao mesmo tempo, para a comercialização dos estoques de mercadorias destinadas à permuta. Do exposto, conclui-se também que o dinheiro metal, precisamente o que os pesquisadores de economia política têm em mente quando falam de dinheiro em geral, atende de fato e em alto grau a essas finalidades. Todavia, parece-nos igualmente certo que, ao dinheiro como tal, não se pode atribuir a função de parâmetro de valor e de conservador de valores, pois essas características são de natureza acidental, não estando contidas intrinsecamente no próprio conceito de dinheiro. Artigo 4 A Moeda Partindo da exposição que fizemos sobre a natureza e a origem do dinheiro, é manifesto que, nas condições normais de comércio de povos civilizados, os metais nobres se transformaram naturalmente em dinheiro econômico. Todavia, a utilização desses metais na função de dinheiro acarretou alguns inconvenientes que as pessoas engajadas em atividades econômicas precisavam eliminar. Os principais inconvenientes da utilização dos metais para fins de dinheiro são as dificuldades em se constatar a autenticidade dos metais e seu grau de pureza, além da necessidade de se transformar esses metais de alta tenacidade em peças convenientes para todas as transações correntes. Por sua vez, a eliminação desses inconvenientes requer tempo e envolve outros custos econômicos. A verificação da autenticidade desses metais nobres, ou seja, do respectivo grau de pureza, exige o emprego de produtores químicos e da mão de obra específica, já que essas operações só podem ser executadas por técnicos. Por sua vez, a divisão desses metais tenazes nas respectivas peças individuais representa uma operação que, devido à exatidão exigida no caso, requer não somente trabalho, tempo e instrumento de precisão, mas também acarreta a perda de quantidades apreciáveis do metal nobre, devido ao estilhaçamento e à necessidade de repetir as operações de função. Encontramos uma descrição minuciosa das dificuldades decorrentes da utilização dos metais nobres, como dinheiro, na conhecida obras de Bastion. Após viajar pela Índia, escreveu sobre a Bermânia, país em que a prata ainda circula sem ser em forma de moeda. Quando se vai ao mercado na Bermânia, relata Bastion, deve-se ir munido de um pedaço de prata, um martelo, um cinzel, uma balança e os respectivos pesos. Quanto custam as panelas para cozinhar? Mostre-me o seu dinheiro, responde o comerciante. E após inspecionar o dinheiro, o comerciante determina o preço a este ou aquele peso. Pede-se então ao comerciante uma bigorninha e destaca-se da peça de prata pedaço por pedaço até encontrar o peso exigido. Pesa-se a quantidade escolhida na balança que se trouxe consigo, pois já não se pode confiar nas balanças dos comerciantes. E conforme o caso, volta-se a operação aumentando ou diminuindo o peso até chegar ao peso que se deseja. Evidentemente, perde-se muito com os fragmentos que se desprendem, sendo sempre preferível não comprar exatamente a quantidade desejada, mas o equivalente daquela peça de prata que se destacou. Nas compras maiores, que só se fazem com as quantidades de prata mais finas, o processo é ainda mais complicado, pois antes é preciso chamar um açaier para determinar com precisão o grau de pureza da prata em troca de pagamentos pelo serviço prestado. Essa descrição nos mostra as dificuldades que teve de enfrentar o comércio de todos os povos antes de se aprender a cunhar metais, e a superação dessas dificuldades era tanto mais desejável, já que elas se repetiam constantemente para cada indivíduo que quisesse fazer comércio nessa base. Ao que parece, a primeira dificuldade que as pessoas consideram importante eliminar foi a verificação do grau de pureza do metal. Um carimbo impresso em uma barra de metal pela autoridade oficial ou por uma pessoa digna de confiança não garantia o peso da mesma, mas o grau de pureza, inzentando o proprietário dessa verificação onerosa e custosa, no caso de transferência da barra de metal de pessoas que soubessem honrar a confiabilidade do carimbo. O metal assim carimbado precisava ser pesado toda vez, mas o seu grau de pureza não exigia ulteriores verificações. Ao mesmo tempo, em certos casos, talvez mais tarde, parece ter-se chegado à ideia de identificar de forma análoga também o peso das peças metálicas e dividir os metais de antemão em peças que estivessem identificadas de forma confiável no tocante ao grau de pureza e ao peso. A melhor forma de fazer isso era naturalmente dividir o metal nobre em peças pequenas de acordo com as necessidades do comércio, identificando o metal de tal maneira que fosse impossível fraudar sem que a fraude pudesse ser notada de imediato. Qualquer quantidade considerável das peças metálicas identificadas em seu peso e grau de pureza conseguiu-se fazer isso cunhando o metal e assim surgiram nossas moedas as quais, portanto, por sua natureza são apenas peças de metal cujo grau de pureza e peso estão determinados e garantidos contra a fraude de maneira confiável e com a precisão suficiente para os objetivos práticos da vida econômica. Isso nos dá a possibilidade de, em todas as transações efetuadas, constatar de forma confiável mediante simples contagem os pesos necessários sem a necessidade de verificações onerosas sem ter que dividir e pesar o metal nobre. Por conseguinte, a importância da moeda para a economia reside no fato de que ela, abstraindo da operação econômica de dividir o metal nas quantidades necessárias. No momento do recebimento, nos dispensa de verificar a autenticidade, o grau de pureza e o peso do metal nobre. E no caso de, ou passarmos a outros, nos dispensa de demonstrar esses dados, isentando-nos assim de uma série de medidas onerosas, que exigem tempo e envolvem custos. Em consequência, aumenta ainda mais e, em medida considerável, a grande vendabilidade dos metais nobres já existentes. Não há como negar que a melhor garantia em relação ao peso e à composição das moedas é aquela que o Estado pode oferecer, porque essa autoridade é de todos conhecida e por todos reconhecida. E, ao mesmo tempo, o Estado tem condições de coibir e punir crimes no tocante a essa matéria. Eis porque, geralmente, os governos têm considerado seu dever cunhar as moedas necessárias para o comércio. Em muitos casos, porém, abusaram tanto desse poder que os indivíduos quase chegaram a esquecer que uma moeda não passa de uma peça de metal nobre com peso e composição específicos, elementos garantidos pela retidão do cunhador, chegando-se até a duvidar de que a moeda seja, em última análise, uma mercadoria e ao ponto de, ao final, se qualificar a moeda como ato puramente imaginário e baseado apenas na conveniência humana. Assim, o fato de os governos dispensarem a moeda a esse tratamento como se ela fosse efetivamente apenas um produto da conveniência humana em geral e do árbitro legislativo do Estado, esse fato, dizíamos, contribuiu não pouco para induzir aos erros vigentes acerca da natureza do dinheiro. As imperfeições das nossas moedas consistem, sobretudo, no seguinte, já em sua fabricação, o peso indicado não é exato e, inclusive, as casas de moeda por motivos práticos, aumento de custos, nem sequer visam a exatidão que se poderia conseguir. As deficiências que as moedas trazem já ao saírem da fábrica aumentam ainda mais durante a circulação, em virtude do desgaste, constatando-se inexatidões sensíveis quanto ao peso das diversas moedas. Evidentemente, esses inconvenientes ressaltam tanto mais quanto menores forem as peças em que o metal nobre é dividido. A cunhagem de metal em unidades ou moedas tão leves como as exigidas pelo pequeno comércio envolveria enormes problemas técnicos e, mesmo no caso de se querer fazer tais cunhagens dentro dos padrões de exatidão desejados, os custos não seriam compensadores em relação aos resultados. Por outro lado, toda pessoa verseada em comércio conhece as dificuldades geradas pela falta de moedas menores. Bastian relata que no CISO não existe moeda abaixo de duas anas e quem quiser comprar algo abaixo desse preço tem de esperar até surgirem novas necessidades de compra cujo preço chegue a duas anas ou juntar-se a outros compradores e fazer com eles a repartição devida. Às vezes, recorreria-se como troco à xícara de arroz. Conta-se que em Socátra se recorre para problemas de troco a pequenas porções de gui ou manteiga. No México, Bastian recebeu de troco pedaços de sabão, no interior ovos, nos altiplanos do Peru. Os indígenas costumam ter consigo uma cesta na qual se encontram em repartições separadas, agulhas de costura, novelos de linha, velas de cera e outras coisas de uso diário oferecendo tais objetos com o troco, de acordo com a importância a restituir ao comprador. Na parte norte da Birmania são usadas para as compras menores de frutas, charutos e etc pedaços de chumbo e cada comerciante tem uma grande caixa cheia deles, utilizando-se para pesá-los uma balança mais primitiva que a empregada para pesar a prata. Nas aldeias onde não existe chance de se permutar a prata, tem-se para compras pequenas um criado que carrega um pesado saco de chumbo. Na maioria dos países civilizados contornam-se as dificuldades inerentes à cunhagem de moedas muito mais leves de metal nobre cunhando moedas de metais mais comum, geralmente de cobre ou de bronze. Uma vez que, por comodidade, ninguém vende sem necessidade quantidades maiores do estoque de mercadorias para permuta por essas moedas. Estas ocupam lugar secundário no comércio, podendo, para a maior comodidade das pessoas que permutam, ser cunhadas com a metade do peso ou até abaixo sem prejuízo, desde que possam a qualquer momento ser trocadas na casa da moeda por moedas de metal nobre ou então, desde que sejam gastas em quantidade tão pequena que o comércio as retém. De qualquer forma, a primeira solução é a mais correta e ao mesmo tempo oferece proteção mais segura contra abusos por parte dos governos na emissão, para eles vantajosa de tais moedas. Essas moedas denominam-se troco, o valor delas só em parte está nelas mesmas, sendo que o restante do valor está no fato de, por determinada quantidade delas, poder-se receber em troca na casa da moeda uma moeda maior, ou então poder-se com essas moedas cumprir integralmente as obrigações para com a casa da moeda e para com outras pessoas, até a medida da importância da menor moeda da valor integral. O público aceita de bom grado nesse caso, em razão da maior comodidade decorrente das moedas leves de bronze ou de cobre, a pequena anomalia econômica, já que as vantagens de transporte mais fácil de comodidade das moedas, as quais nunca constituem um ponto nevráltico de grande interesse econômico, é muito mais importante que o valor de importância integral. Similarmente, em muitos países fabricam-se moedas mais leves, mesmo de prata, e isso sem desvantagem, desde que se trate de quantidades para as quais, por motivos técnicos ou econômicos, não é possível fabricar moedas com peso completo, que atendam ao objetivo. Fim.